Em novembro de 2016, o IBAMA promoveu uma oficina de campo nas áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A oficina reuniu órgãos do Estado e analistas do IBAMA para proporcionar uma discussão técnica sobre os desafios da recuperação das áreas afetadas. Cada tema abordado contou com um professor especialista. A oficina faz parte da Operação Auges, que hoje é a principal estratégia adotada para acompanhar a recuperação ambiental das áreas. Esperamos que a divulgação aumente a transparência da ação governamental e promovam uma discussão técnica ampla na sociedade sobre os desafios envolvidos na recuperação do maior desastre ambiental da história do país. Mais nada, eu gostaria de lembrar que todos nós estamos enfrentando um desafio, é um processo bastante fora do nosso cotidiano, o evento em si foi bastante atípico, então todo o processo que a gente tem aqui também é um processo de aprendizado, tanto de quem está enfrentando diretamente quanto de quem está dando assessoria. é uma oportunidade bastante interessante do ponto de vista técnico para o aprendizado, então todos nós temos que aprender bastante. Outra coisa interessante é que como nós estamos saindo fora da nossa zona de conforto normal, isso aqui não é um evento normal do ponto de vista de degradação ambiental, isso aqui entra em áreas que normalmente não são as áreas que a gente trabalha, então a gente tem uma necessidade de ir além um pouco do que a gente trabalha em termos de conhecimento normal de recuperação de área degradada, de recuperação de áreas para fins ambientais, enfim. Muito do que nós estamos vendo aqui são coisas inéditas, inéditas em termos de Brasil e em termos de mundo, mesmo em termos de desastres dessa natureza, tanto pela dimensão quanto pela natureza não são um desastre muito comum, já existem alguns outros eventos similares, mas por exemplo, os eventos recentes maiores estão relacionados muitas vezes a outros tipos de materiais que têm outros problemas associados. Mas de qualquer forma, como é um evento que ocorreu e a gente sabe que existe um risco que ocorram novos eventos, porque na realidade essa barragem é uma, e existe um número bem grande, algumas centenas de barragens, muitas delas que a gente não sabe exatamente como está a situação, quer dizer, nós temos que aproveitar essa oportunidade para poder aprender como lidar com isso e na eventualidade de, tanto de acontecer no tal dos eventos, quanto também de planejar ações futuras, tanto para manter essas outras barragens, quanto para tentar fazer ações corretivas, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para ver que tipo de informação a gente tira daqui. Eu pessoalmente estive envolvido aqui desde logo após o desastre, quando logo após o desastre houve um certo pânico, tanto do ponto de vista do governo quanto da opinião pública com relação à natureza desse material. Então, o governo de Minas solicitou, através do secretário de Agricultura, que a Embrapa viesse fazer alguma coleta, então foi feito um primeiro trabalho logo nas duas semanas após o desastre, para caracterização rápida aqui desse material, que havia uma boataria muito grande com relação a risco de contaminação, de metal pesado, enfim. O que se queria é que uma instituição, que fosse pelo menos do governo, desse alguma informação mais objetiva, mesmo que ainda limitada, para que a gente pudesse, de uma forma direcional, que fosse feito também e tranquilizar com relação a qual seria o risco real. Então, isso foi feito rapidamente, depois, em função disso, a gente teve um envolvimento também na força-tarefa do governo, e de lá para cá tem sido esse processo que todos aqui conhecem, né? As discussões com a empresa, a empresa tem feito ações, e depois a gente foi convidado a participar também desse processo para ver o que está sendo feito. É preciso deixar claro que tanto o evento tem uma dimensão bastante extensa, quanto a natureza dele é muito diferente do que a gente tenha trabalhado no passado. Então, nem o que foi feito em termos de recuperação de áreas de cava, de barragem de minério, nem o que existe em termos normais de recuperação de área degradada, se aplica como receitinha de bolo aqui. Então, como existe um evento bastante grande em termos de extensão, que precisa tomar alguma atitude, muita coisa tem sido feita aqui de uma forma meio empírica, né? Já que não existe uma experiência de fato, não existe conhecimento científico validado, experimento, e nós não temos tempo para fazer isso. Então, a proposta aqui realmente foi fazer uma série de intervenções meio emergenciais, né? Agora, já passando por um processo, saindo da fase de emergencial, mas continuando ainda com um grau de empirismo muito grande, já que ninguém tem realmente de fato conhecimento. Que eu saiba agora que a Samarco contratou uma consultoria, que inclusive mandou para a gente um projeto para fazer alguns experimentos, para tentar ver a questão da revegetação desse material, o que vai ser feito. Enfim, as coisas ainda estão ocorrendo de uma forma muito, digamos assim, baseada na experiência de algumas pessoas, de alguns consultores, e conhecimento de fato a gente ainda tem pouco. É preciso lembrar que, por exemplo, que nós estamos numa situação diferente da cava. O material que existia pode até ser similar ao que havia lá em cima nos barramentos, mas ele foi transportado, ele foi segregado, ele foi depositado numa condição diferente, ele foi misturado a materiais diferentes. Então, aqui é uma condição diferente da condição que havia originalmente. Nós temos colegas que já trabalharam há muitos anos lá em cima em questão de revegetação de áreas de mineração, pelis estéreo, tanto da cava quanto das áreas de depósito. Então, existe já alguma expertise nisso, mas aquele tipo de experimento, ele é um indicador, ele não serve esses literes para ser aplicado para cá. mesmo porque a condição é muito diferente, né? Lá você tem uma área que é da mineradora, ela tem controle sobre a área, ela decide o que vai fazer ou não, e em função do que exige de exigências ambientais, eles não têm nenhuma necessidade, por exemplo, de retomar uma atividade econômica em cima daquela área, eles não têm, em princípio, nenhum compromisso de ter alguma destinação em princípio daquilo ali até o fechamento da mina. Aqui é uma situação diferente. Saiu fora do controle da área da mineradora, a área é uma área de terceiros, quer dizer, há uma série de entes aqui. A mineradora é responsável pelo desastre, mas, por exemplo, a recuperação da área já foge da decisão direta da empresa, porque isso aqui é uma área de terceiros. Se o proprietário chegar para a empresa e falar, ah, não faça nada aqui, a empresa não pode fazer nada. E aí, apesar dele ter sido atingido, depende da decisão dele. E o que a gente tem visto aqui é que muitas ações estão sendo, sim, um acordo entre a empresa e o proprietário. Ela vê o que ele tem interesse, o que ela vai fazer e vai tentando fazer de uma forma um pouco aparentemente sem muito planejamento, sem um projeto executivo, sem um trabalho mais, vamos dizer assim, mais de inteligência, como foi muito levantado ontem. Então, vocês veem que muitas ações aqui são ações pontuais. Eles fazem de um jeito aqui, modificam um pouco para lá, depende muito da condição local. Há uma variabilidade muito grande aqui. Quem teve a oportunidade de ver, ler aquele relatório que a consultoria Gouder fez para a Samarco, eles fizeram a classificação, por exemplo, da geomorfológica da calha do rio. Então, você vai desde áreas bem encaixadas, a gente viu ali atrás, quase cânions, até áreas como essa aqui, bem extensas. Então, o próprio comportamento do rejeito como desceu ali foi condicionado pela geomorfologia da calha. O Carlos deve ter comentado alguma coisa disso na segunda, quer dizer, áreas que praticamente você não tem nada, por conta que o movimento foi muito rápido, a calha é muito encaixada, então o que você ficou foi meio que uma casquinha de sedimento nos barrancos. E até áreas que ela realmente se depositou e aí, ao se depositar, ela formou uma grande praia de material, como a gente vê aqui. E agora essa praia está sofrendo duas ações, tanto o processo erosivo está se instalando, quanto a atividade, a recuperação, a reconstrução da topografia dos canais está sendo feita. Então, é uma área que sofreu um impacto inicial e está sofrendo uma série de impactos secundários, tanto pela ação da erosão, que está acontecendo desde o ano passado, quanto pela própria atividade das mineradoras. Então, o que a gente precisa, primeiro que eu acho importante aqui a gente observar, é essa questão da diversidade da área. É uma área bastante heterogênea, é uma área extensa em termos de área, é uma área bastante heterogênea, e que a deposição do sedimento deu uma aparente homogeneidade. Agora, nem tanto porque já foi aberta a campo, mas quem veio aqui no começo percebeu. Isso aqui virou como se fosse um grande campo de várzea. Toda a irregularidade que havia nessa área foi nivelada. Então, o sedimento veio, a onda de sedimento, que na verdade não foi uma água com lama, na verdade foi uma corrida de lama, foi uma avalanche de material. Ela desceu em estado semisólido e a onda bateu, ela subiu e depois ela voltou. Como ela tem uma viscosidade alta e já perde velocidade, uma parte do material deposita e forma uma cunha de sedimento, que forma uma lente, então uma lente irregular, ela é mais delgada em cima e vai espessando na medida que vai até aquela calha do rio. Então, se você tiver a oportunidade de ver na calha do rio, por exemplo, na calha do rio ela às vezes pode ter mais de dois metros, em alguns lugares está medido até três metros de profundidade. Só que além dela ser espessa na calha do rio, o que havia aqui de meandros, de lagoas, de canais, foi tudo nivelado. Então, imagine que a topografia aqui embaixo, o contato entre o que havia antes de solo embaixo e o que existe sedimento em cima, é muito irregular. Você tem material aqui que vai ter um palmo menos de espessura, quer dizer, num caso desse a vegetação vai ter relativamente pouco problema, quer dizer, pouco que a raiz aprofundar ela vai já estar pegando material antigo de solo, até materiais que ela vai ter um pacote inteiro de um sedimento que não é solo. Não é solo, não é rocha, é um material secundário, quer dizer, apesar de ele ser relativamente pouco trabalhado em termos químicos, quer dizer, não é um sedimento que passou por um processo mais drástico de processamento industrial, mas ele foi moído finamente, ele foi flotado, então tem alguma parte química no meio, mas é um material que é diferente do que havia na rocha, não é só uma rocha moída e nem é um material que foi pedogenizado, formou solo. E como ele é resultado do processo industrial, ele sofreu um tipo de segregação, um tipo de seleção, ele traz essas características para cá. Aqui na parte, vamos dizer, do médio para a parte mais baixa, ele já é um material mais fino. Lá na parte mais alta, ele ainda tem muito resultado da mistura que ela erodiu, né, as margens, principalmente na parte mais próxima da barragem, quem teve a oportunidade de ir a Bento, você vê que alguns trechos, sei lá, escavou mesmo e removeu o material, trouxe rocha, trouxe material, transportou mesmo, porque aquele material tem um potencial, tem uma energia de transporte muito alta, então houve uma mistura com o material que havia ao redor. Aqui embaixo, aparentemente, já veio um material que você não vê tanta evidência de mistura quanto existe lá mais para cima. Mas de qualquer forma, já não é um material puro também. Alguma coisa do sedimento do rio, alguma coisa das margens que foi transportada, ficou colocada aqui. Em alguns trechos a gente vê, por exemplo, uma quantidade muito grande que havia dos resíduos, né, desse processo de erosão das laterais, muitos troncos, muito material vegetal. Uma parte disso ficou por cima, uma parte desceu até próxima à Candonga, né, quando eles fizeram a operação, rebaixou, com uma quantidade gigantesca de madeira lá embaixo. Mas mesmo nessas vases aqui, a gente vê muito material transportado. Então, tem uma parte de material orgânico, mas de uma forma bem irregular. Em alguns lugares mais, outros menos. Então, o que a gente vai tentar aqui, de uma certa forma, é discutir a natureza física e química desse sedimento, do que existe ao redor e de que forma a gente pode pensar esse material em termos do uso dele. Qual a característica que ele tem, peculiar, diferente do que havia lá e do que existe na região. e de que forma isso tem alguns impactos práticos, né, tanto na destinação dele, seja para revegetação ou reutilização em cito, seja para transporte depositado em algum material. Porque, de qualquer forma, mesmo a gente considerando na hipótese de que está acontecendo em alguns casos de remoção e realocação em algum lugar, você vai ter que comissionar um local. Esse local, esse material vai ter que ser depositado e vai ter que dar alguma destinação. Então, seja aqui, seja em outro local, esse material vai ter que ser feito algum tipo de intervenção, uma revegetação, alguma coisa que seja. A gente pensando, de uma maneira geral, em termos da pressão que nós estamos sofrendo, eu falo nós porque não apenas a empresa, os próprios governos, os entes públicos, são pressionados a ter algum tipo de ação e a gente sabe que hoje a pressão maior é água. Agora nem tanto, porque já passou um pouco aquele impacto inicial e alguns efeitos já foram reduzidos, né, a carga de sedimento reduziu, a qualidade pela própria quantidade de chuva caindo já começa a melhorar um pouco, mas a pressão é e eu acredito que ainda vai continuar sendo por um determinado período, principalmente dos usuários de água do rio. Então, a primeira, a primeira emergência, vamos dizer assim, a ser atendida é a qualidade de água. Bom dia. Bom dia. Já vem aí para que está tirando aqueles maquinários dos seus lábios e equipamentos, eu vou estar levando a cadeira aí mesmo para outra frente? Ah, tá. Vou enrolar. Voluntaria, alguém voluntaria? Ó, junto dele lá. A barraca vai sair ou não? Tá. Tá. Você... Entende que... Oi? Se você puder falar um pouquinho mais alto, o pessoal... Tá. De trás ali tá com... A garganta não... Mas... É o que chega mais perto. É. É que eu acho que o pessoal tá com medo de pôr o pé na lama. Mas a lama aqui tá irritada. Aqui por enquanto não tá afundando não. Mas voltando aqui à questão, eu acho que o que a gente entende, o que a gente tem sentido mais fortemente, é a pressão por conta da qualidade de água. Então, o que que acontece? Mesmo durante aquele evento de apresentação desse relatório geoquímico, ficou muito claro que ainda existe, principalmente das cidades maiores, né? Valadares, Colatina, uma preocupação muito grande da opinião pública com relação à qualidade de água, tanto em termos de disponibilidade quanto mesmo em termos de contaminação. Então, eu acho que a gente ainda tem que pensar muito que o nosso foco principal tem que ser dar uma resposta para esse pessoal em termos do que que se vai fazer e como que vai se comportar a qualidade da água. A gente sabe que a qualidade da água vai depender basicamente de como vai se comportar o material que ficou, né? Existe uma parte de material que ainda tá na barragem que colapsou, né? Uma quantidade ainda razoável de material, né? Parece que em torno de um terço ainda ou um pouco menos do que isso teria ficado ainda na cava e é importante que esse material seja retido. Eles fizeram aqueles diques filtrantes para reduzir a carga de sedimento, mas uma quantidade bastante grande ficou dentro da barragem de Candonga, né? E aí ela vai ter que ser dragada, a gente não sabe ainda em detalhes como é que vai ser levado a termo e quanto tempo vai ser levado a termo a isso. E nas calhas do rio. Aparentemente, pelas estimativas, há uma quantidade mais ou menos equivalente ficou depositada nas vases, na parte dos leitos menor do rio e na barragem. Então, pensando-se em termos de qualidade de água, focando inicialmente nisso, é importante que seja retido, seja algum processo para reter, porque se não for feito, se o material for deixado, o que vai acontecer? O processo erosivo, é lógico, não vai descer a mesma carga que desceu da primeira vez, mas o problema é que você vai ter um problema de fornecimento contínuo desse material com um número bastante grande de anos, né? Em princípio, você vai ter uma fonte geradora de sedimento, é como uma área que estivesse bastante erodida que vai continuar emitindo material. Então, pensando-se inicialmente com foco em qualidade de água, é importante que o sedimento seja estabilizado onde ele está, seja lá em cima na capiceira, seja na calha do rio, onde ele está depositado e mesmo na barragem. Quer dizer, em princípio, a gente acredita que eles removeriam uma boa parte, não o todo, pelo menos uma boa parte, mas também o que for removido de candonga vai ter que ser estabilizado em algum lugar. Então, os problemas acabam sendo os mesmos, só muda o problema essencialmente de lugar. Pensando aqui mais especificamente no local onde nós estamos, para mim essa é a área mais complexa em termos de solução, não tanto pela dificuldade técnica em si, mas pelo fato de que você tem um material depositado em uma faixa relativamente estreita, por um comprimento muito longo e envolvendo um número muito grande de interessados. Segundo a matéria, são cerca de 300 propriedades que foram atingidas diretamente pela lama. Umas mais, outras menos, mas é um número bastante grande. Em cada uma delas, você vai ter que fazer algum tipo de intervenção. E pensando o seguinte, existe uma intervenção em termos de imediato, é o que está sendo feito aqui, só que isso é uma área que é uma área utilizada. Então, a gente tem que preocupar também como vai ser feito para frente o manejo dessas áreas. Porque, em princípio, assumindo-se que não vai ser feita a remoção desses materiais, essa área vai ter que ser manejada. E a gente sabe que nós estamos em uma área que tradicionalmente é uma área de pequena agricultura, de baixa tecnificação, que você já tinha processos e vocês podem observar, essa época não é a mais adequada porque com uma chuva o capim volta, mas vocês reparem que as passagens ao redor normalmente são passagens degradadas. Então, já era uma área que tinha um impacto razoável em termos de geração de sedimentos, de degradação. Então, isso reforça a necessidade que a gente tem de qualquer ação que ser feita aqui ser uma ação pensada a longo prazo. As intervenções, não basta fazer uma intervenção pontual aqui e no futuro deixar isso aqui e achar que a pessoa que vai estar aqui vai estar apta para manejar uma situação que é completamente nova para ela. Então, existe uma preocupação muito grande da gente entender bem isso aqui e também de ir continuamente verificando, monitorando o que vai acontecer para ver se o que está sendo feito realmente vai dar resultado. E nesse meio tempo, o que fosse ser gerado em termos de pesquisa, de trabalho científico também e sendo incorporado ao trabalho. Como nós não temos tempo para esperar sair resultados práticos em termos científicos, nós temos que ir tomando ação. Então, a única forma que a gente tem de fazer é tomar algumas ações baseadas na experiência e no conhecimento que os técnicos têm. Então, passar isso para a sociedade, eu acho extremamente importante que isso seja feito, seja diretamente via órgão ambiental, seja através dos órgãos de extensão, como na Terra, seja através do comitê de bacias, da agência de bacias, por exemplo, com o IBIA. Esse pessoal, eles estão em contato com a empresa, estão em contato com os produtores. Então, é importante que a gente tenha um diálogo permanente, que as pessoas têm que saber o que está acontecendo, têm que saber como elas podem agir, o que elas podem e o que elas não podem fazer. Porque eles realmente não sabem. A própria extensão tem um problema sério. A extensão não está preparada para lidar com um evento novo. Eles estão preparados para atender o que havia aqui nas condições normais e mesmo os órgãos ambientais. Nós não estamos falando simplesmente de uma área que foi degradada no sentido anterior, antigo. Que foi desmatada, que foi erodida. Isso aqui é uma situação nova. Então, até a decisão do que fazer e como fazer vai ter que ser pensada em termos disso. Só não tem referência. Não pode usar aqueles pacotinhos antigos que você tinha, chegar aqui e achar que vai funcionar. É uma situação nova. Então, é um trabalho que eu acho que todos nós temos que ter aprendizado. A vantagem é o quê? Existe uma capacidade técnica nas instituições. Tanto nas instituições de fiscalização e de controle ambiental, quanto nas instituições de ensino e pesquisa. Deve ser trazido. Tanto para a gente ter uma... Essas ações, mesmo que elas ainda não sejam embasadas em um conhecimento consolidado, mas baseada em conhecimento técnico, que eu acho que é o objetivo que a gente está aqui, né? De poder trazer um pouco desse conhecimento técnico mais especializado que a gente tem. E interagir de modo que vocês que vão estar mais no dia a dia tenham mais capacidade para julgar o que está acontecendo e tomar atitudes. Porque se você for esperar sair um trabalho... Um trabalho científico, gente, todo mundo sabe. É um ano, dois anos para você montar um experimento, conseguir conduzir o experimento, ter resultado, fazer análise. Não é um processo rápido. O próprio modo de trabalhar isso, ele leva tempo. Além do que, normalmente, é uma questão muito pontual. Muitas vezes, o resultado tem que ter muito cuidado na interpretação. Às vezes, ele vale para aquela condição onde foi feito. Às vezes, não vale para uma condição próxima e a gente já tem um ambiente heterogêneo. Uma condição bem peculiar. Então, a gente tem que ter muito cuidado também para não usar conceitos e para não usar resultados que muitas vezes não são realmente aplicáveis. Bom, eu dividi a parte de análise em duas... Focada em uma parte mais de análise física desse material e uma parte de análise química. Razões de alguns conhecimentos que a gente tem é... Eu vou dar um foco um pouco forte na parte física. Por quê? De uma maneira geral, o que a gente percebeu é que nós não estamos trabalhando com um material que seja muito complicado do ponto de vista químico. Ou seja, é um material relativamente homogêneo quimicamente e com uma certa inércia. Felizmente, nós não estamos trabalhando com um material que tenha uma reatividade muito alta, um teor muito alto de materiais que tenha um potencial contaminante muito alto. Só para ter exemplo, só para ter uma ilustração, já houve eventos semelhantes a eles na Espanha que o material que desceu, ele continha sulfetos metálicos e esses sulfetos tem, por exemplo, arsênico, arseno pirita. Quando não é um caso desse, que você tem realmente uma grande quantidade de material que é reativo, que tem um grande teor de elementos toques, isso aí, infelizmente, não tem jeito. A alternativa B é remover esse material e, inclusive, a própria realocação desse material tem que ser em pilhas de materiais que fiquem vedados. É extremamente complicado do ponto de vista operacional, além do custo. Não é só a questão do custo de remoção, mas também a realocação desse material, a disposição dele. Esses materiais normalmente tem drenagem ácida. Quem conhece aqui, existe uma mina já fechada em Nova Lima, mina de Morro Velho. Tem problemas sérios hoje, porque ela já foi fechada, o material dela contém esses sulfetos metálicos, ela gera drenagem ácida e ela tem um teor de arsênico muito alto. Tinha tanto arsênico que, além do ouro, eles começaram a produzir arsênico comercial, porque o teor era alto e valia a pena. Então havia uma fábrica de arsênico e a mina está lá, ela tem esse problema. Então vocês imaginem uma mina com essa... Existe uma barragem de rejeito hoje, a preocupação inclusive do governo de Minas, da manutenção disso para evitar. Imaginem... Além do problema físico, da destruição física, mecânica, além você tem um problema de contaminação química. Eu acho que é uma preocupação muito grande daqui para frente, é verificar não apenas o tamanho, o estado das barragens, mas o que está lá dentro. Porque algumas barragens se romperem, o custo é exorbitante. Vocês imaginem se a gente realmente, o custo que é você remover isso aqui tudo. Você tem que levar para algum lugar, tem que mobilizar para algum lugar. Então a gente tem que ver essas coisas. Então voltando à parte física, o que chama atenção nesse rejeito é que ele basicamente é constituído de um material finamente dividido. Ele é um produto do processamento da indústria, então é feito o processo de flotação. E aquele material que não é aproveitado como minério, ele é destinado às laguas de rejeito. Então esse material é diminuído, ele é moído finamente. Há um processo de flotação que separa a maior parte do resíduo que não tem minério. Só que como o processo não é, eles têm uma necessidade de tamanho. O minério precisa atender a um determinado padrão. Dentro desses padrões está o tamanho. O material que é muito finamente moído e separado, que vai para a pilha, uma boa parte dele contém uma porcentagem bastante elevada de minério. Uma coisa que foi levantada é que eles têm dois rejeitos basicamente. Um rejeito que eles chamam de rejeito arenoso e o que eles chamam de lama. O rejeito arenoso é uma areia fina, um material de areia bem fino. A gente vai discutir mais para frente, em termos teóricos, as implicações disso. E a lama é um material de silt, um material mais fino ainda. Por conta da natureza, do tamanho desses materiais, só que eles misturam esses materiais, que é uma coisa que está sendo discutida inclusive dentro dessa plataforma R3 que a FAPMIG criou, que é uma plataforma para discutir soluções tecnológicas para a indústria mineradora, visando a redução da produção de resíduos ou a transformação de resíduos em subprodutos. A ideia é essa. Ela está sendo implementada agora, inclusive sexta-feira eu vou ter que ir embora porque a gente vai ter uma reunião dela na Embrava para apresentar. Nessa plataforma o objetivo de longo prazo é resíduo zero. E a gente sabe que a dificuldade prática é que muitas vezes você tem um resíduo que ele tem um potencial de uso, mas não depende apenas da indústria. Quer dizer, a indústria tem que pegar um resíduo e oferecer ao mercado, mas o mercado tem que consumir aquilo com resíduo. Então tem uma série de outros complicadores que não é simplesmente você ter um resíduo que é utilizável. É um resíduo que tem utilizável, que tem mercado, que tem uma logística, então a história é um pouco mais complicada. Mas voltando aqui, a ideia basicamente é, por exemplo, esse material que desceu tem uma quantidade muito grande de ferro ainda, de minério de ferro. A lama tem quase 50% em alguns casos, às vezes até mais. Então existe um potencial para recuperar esse minério. Quer dizer, você está jogando o material fora, quer dizer, o minério que está sendo jogado fora, e muitas vezes o que está hoje sendo jogado fora tem mais minério do que o minério que você está extraindo na mina. Por quê? Porque está em um formato, está em um tamanho que eles não conseguem aproveitar e não conseguem separar de forma comercial. Então existe um desafio tecnológico... Está basculando lá a pedra. É, basculando. É, barulhento. Mas assim, existe um potencial muito grande para reduzir o volume só se você mudar o processo industrial e aumentar a eficiência. Se vocês repararem essa parte cinza escura que está por cima, meio brilhante, isso é minério de ferro, especularita, uma forma de hematita compacta, que é um minério de alta qualidade, mas que eles não conseguem separar. Então a indústria já enxergou em função da seguinte, agora que eles precisam aumentar a eficiência do processo e encontrar vias tecnológicas para aproveitar esse material. Mesmo assim, você ainda vai ter um resíduo de quantidade grande e ainda vai ter que ser encontrada soluções para a destinação desse resíduo. No caso aqui, como a gente falou, eles misturam esse material, esse material ia todo para as barragens de rejeito. E quando rompeu, o que desceu foi uma mistura. O que desceu não foi uma água suja, o que desceu foi uma lama. Então, como eu falei, desceu o que eles chamam de lama, que é um material denso com uma proporção razoavelmente grande de sólidos, que por conta da natureza do tamanho, ele, sobre determinadas condições que ele vibra, ele adquire, ele sai do estado pastoso, de pasta que é semisólido, ele passa a ter um comportamento dinâmico e escorre, flui. Então, é como acontece muitas vezes para o avalanche também. O material que era semisólido, de repente, sob determinadas condições, ele começa a me movimentar. Quando ele começa a me movimentar, as partículas se tornam independentes, a água funciona como um lubrificante e ele desce. Ele escorre, a viscosidade dele cai e ele começa a mover. E aí, desceu para baixo. Aí, onde ele parou de novo, que houve um... Ele entra em repouso, ele assenta de novo e adquire normalmente um aparente sólido. Então, se você caminhar a primeira vez, o material você vê, você pisa nele e aparentemente ele está sólido. Só que, na hora que você começa a mexer com o material, olha o que acontece. Você começa a vibrar, é como se você estivesse em uma praia. Às vezes, em uma praia de areia fina acontece isso. O material, ele fica, na medida que você vai mexendo, ele vai começando a ficar fluido. É uma característica dinâmica dele. Se você parar de movimentar, ele para e com o tempo ele vai adquirir de novo. Então, é um processo que ele tem um tempo. Então, essa mudança de características físicas dele, que em alguns casos se dá o nome de tixotropia, significa que ele tem um comportamento diferente no tempo com relação à viscosidade. É isso aqui, essas características que tornam esse material relativamente perigoso em termos de estabilidade. Um caso desse aqui, se você caminhar rapidamente, às vezes você não vai afundar. Mas, se você ficar mexendo em cima, ou se você parar com a máquina com o pneu rodando, ele vai afundar aqui. Então, vocês veem assim. Ele parece que você está pisando uma gelatina. Se você parar, ele fica de novo. Então, a gente vai discutir um pouco para frente ali, em termos teóricos, essas características. E quando esse material parou aqui, ele está em uma extensão muito grande. Se a gente imaginar que ali na borda ele vai estar com uma camada fininha, você tem um volume muito pequeno. Então, esse comportamento pode não ter muito impacto prático com o tempo. isso vai... Agora, ali na frente, nas bordas em que ele tem um volume maior, esse comportamento tende a se tornar bem mais perigoso em termos de uso, em termos de tráfico de máquina. Aqui na região, houve uma perda muito grande de animais que entravam nas bordas e atolavam. Imagine uma vaca atolada com as quatro patas até, com água até o peito dela. Quem tira? A gente viu, o pessoal da Matéia mostrou para a gente, o pessoal filmando com o celular, gente perdendo cavalo, burro, vaca, porque não conseguia atirar. O animal fica ali até morrer. Como é que você vai entrar? Até para você entrar para tentar socorrer, é arriscado. Então, é uma condição que é muito peculiar desse material, por conta de granometria, por conta do tamanho e do comportamento físico. E essas características, é importante lembrar que elas não mudam. É muito importante que as características químicas, até certo ponto, é possível você fazer algum tipo de alteração. É o que a gente fala, fertilidade não é muito problema do ponto de vista operacional. Você consegue com doses, vamos dizer assim, relativamente pequenas, você fazer algumas intervenções e alterar. Agora, característica física não. Característica física é uma... Porque ela depende de uma relação de massa muito grande. Então, interferir nesses materiais para mudar as características físicas é complicado. Não adianta você colocar alguns quilos. Você tem que colocar centenas de toneladas para você conseguir alterar o comportamento físico. Então, a questão, por exemplo, de se colocar o solo por cima, a gente tem que lembrar o seguinte. Se você tem 20 centímetros de rejeito e você coloca 10 de solo por cima, é uma coisa. Agora, se você tem 2 metros e você coloca 10 centímetros, quer dizer, você tem um efeito ali por cima, mas para baixo o material vai continuar o mesmo. E você tentar diluir esse material com a incorporação é inviável por conta da quantidade que você precisa colocar. Então, mesmo a gente pensar em termos do uso de topsoil, tem que se pensar exatamente como que isso vai agir. Porque você não consegue mudar características desse material simplesmente pela adição se você não pensar em quantidades muito grandes. Aí fica completamente inviável. Você teria que cortar um morro inteiro desses para tentar diluir isso aqui e colocar isso em uma relação granulomanística que fosse mais favorável do ponto de vista de crescimento de plantas, de revegetação. Então, mesmo esse tipo de intervenção que a gente está vendo aqui, a gente vai ter que discutir isso em termos de ser uma coisa pontual, é um remédio, vamos dizer assim, localizado, que vai tentar ajudar o processo, mas ele por si só não é solução. A gente trabalha com áreas que os volumes em alguns lugares são muito grandes e o grande problema de física de solos é justamente esse. Física de solos, as quantidades necessárias para se alterar, as proporções são muito grandes. A gente tem que imaginar, se você está falando 20 centímetros de solo, são 2 mil metros cúbicos por hectare. Um hectare é 100 por 100, então não são áreas tão grandes que você precisa de um volume muito grande de material. E a gente tem que pensar também, no caso de fazer recobrimento dessas áreas, mesmo a gente pensando que as áreas atingidas no conjunto não sejam muito grandes, mas por exemplo, uma área dessa aqui que é um pouco maior, você imagina você colocar 10 centímetros, uma área dessa aqui deve ter em torno de uns 10, 15 hectares, vamos supor, 10, 15 hectares. Quanto você precisa de colocar de 10 centímetros o solo? Agora imagine o volume que você tem que escavar, então a gente tem que fazer esses cálculos, porque isso é importante, porque em muitos casos pode ser que realmente você cause um estrago muito grande ao trazer. Então não pode ser feito simplesmente ao acaso, tem que ter uma coisa bastante minuciosa para evitar que o dano seja bastante acentuado. Outra coisa, professor, é que a lama é padronizada, o tamanho dela e literalmente é arredondada, né? Muito diferente do comportamento da pedologia, ou seja, da formação do solo, né? Então isso daí é um complicador a mais. Sim, as características do material aqui estão muito relacionadas à rocha. E a gente vai discutir um pouco mais teórico, com algumas implicações práticas disso, mas o principal é o seguinte, mesmo na hora que você adiciona, há um outro detalhe também, que existe uma variação muito grande da geologia, desde a parte mais alta para a parte mais baixa. Você entra ali mais próximo à área da mineração, por exemplo, você tem o supergrupo Rio das Velhas, você tem filitos, você tem partesitos, você tem outros materiais. A própria rocha, material de origem são os partesitos ali, os itabiritos. E ali é uma mistura de materiais. Na medida que você vai descendo o curso do rio, você vai mudando a geologia. Então os solos mudam também. Há solos aqui mais arenosos, mais agilosos, então se pensar em termos de intervenção, em alguns casos talvez você tenha que usar mais material do que outros. Porque você colocar um resíduo arenoso, um material arenoso em cima do material que já é areia, mesmo areia fina, você não vai ter muito efeito, tá entendendo? Então conforme a região também, dependendo da geologia isso pode não ser tão eficiente. E muitas vezes nós estamos trabalhando numa área, por exemplo aqui, que são os granitos, que já tem uma textura média, não são solos muito argilosos. Então às vezes você precisa usar, para colocar uma quantidade equivalente de argila, você teria que colocar uma quantidade muito grande de material. Porque você já tem uma matriz bastante arenosa na rocha de origem. Então esses detalhes a gente tem que pensar por conta do que vai ser feito. E a gente tem que lembrar também o seguinte, como é uma ação dispersa... Para a gente entender um pouco do que aconteceu em cima do processo de ruptura, quanto aqui no processo de revegetação, a gente precisa de ter um pouco de teoria. A gente sabe muito bem, por experiência prática, que muitas vezes a gente vê até a teoria muito superficial. Aí quem conhece aquele ditado que diz que na prática a teoria é outra? Pois é, o professor Igor sabe muito bem que o professor... Nós temos o professor Leovando, professor já bastante experiente lá em Viçosa. Ele falava na realidade o seguinte, na prática a gente precisa da teoria profunda. Você vê a teoria muito superficial na academia e você não tem muita relação da teoria com a realidade. Ele fala que na prática o homem não chegaria a lua. É. Por quê? Porque se você for basear só no empirismo, você não consegue ir muito longe. O empirismo é muito limitado. A ciência permite você fazer isso. O problema é que você tem uma teoria superficial. E a teoria superficial que a gente tem na academia, normalmente a gente não consegue entender processo. Porque muitas vezes muitas coisas ficam... Todo mundo aqui que fez graduação sabe muito bem, todo mundo estuda para fazer prova. e muitas vezes as coisas saem muito batidas e você fica muito preocupado em decorar a fórmula do que realmente aprender como é que o sistema funciona. Mas a teoria não é tão complicada assim e ela pode ser bem mais útil. Eu trouxe um negócio aqui porque como a gente, como tem um público um pouco atlético em termos de experiência, eu quero só ter um pouquinho de noção, porque às vezes é muito difícil a gente falar a teoria no quadro sem a pessoa colocar a mão na massa. Muitas vezes é preciso você literalmente sujar a mão e colocar realmente para você entender o processo. Isso a gente fala porque com alguma experiência já de campo a gente vê que faz muita diferença. Você ouvir aqui, ouvir a coisa, ouvir falar, ouvir fórmula gráfica, isso é muito bonitinho para a sala de aula, mas muitas vezes você não tem a noção real do que significa isso na prática. E como que a teoria, realmente uma teoria bem basada, pode ajudar você no campo. Bom, eu trouxe uns exemplos aqui. Gente, aqui é bom que vocês coloquem um pouco. Vão ter uma série de materiais aqui, eu queria que vocês observassem, tá? Põe na mão, pode gastar um pouquinho, pouquinho a coisa, só que eu vou precisar um pouco, só vai passando aqui. Vamos fazer uma sequência desses materiais aqui, tá? Falando bem, então. É farinha de pumba lá na manhã. É. É um para cada grão, um para cada dois. É. Pega uns dois grãozinhos aí. Tá. Partilha o grãozinho com um coleguinho. É. Não, já trouxe aqui também. Então não pode sair. Mariana comiu. Como não, Mariana? Boa. É pop, pop, ciclo. É pop, ciclo. É sal mesmo. É. 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 Tá gravando. Ai, desculpa. Calma aí. É. Eu não posso acessar nem aqui. É. 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 Gente, você tem moela. Agora compara com esse pneu aqui. É porque éficiente. Deixa eu devolver. Vai devolver. Se não tiver a moela... Compara o que você encontra. É. Vai passar, vai. Vou fazer um... Você faz um... Mostro-água. Entendeu? É, isso aqui é pra foliação. Só no cimétrico. A cada dois. Isso é mais do que areia. É sal grosso, mano. Pois é. Não é sal grosso isso, né? Não, isso é areia, meu. Queria, viu? Capacidade de retenção de água zero. Devolve. Tem outro material rodando aí? Devolver? Vocês estão contando aqui. Perdeu um. O que é esse? Vamos fazer esse café. Vai devolver. Tem uma pote aqui. É. Tem uma qualidade... Tem um patrimônio. Tem patrimônio. Tem um patrimônio. Parece ser direto de Jericobá. É. Tem gente que dedica o risco, tá? Hã? Tem gente que se fosse colocar areia e dedica o risco. Caralho. Jura? Qual praia? De qual região do Brasil? Aqui, ó. Mas aqui... Eu tenho a... Eu sinto a textura dos três. Olha aí. Dá aí, Baldinho. Dá aí, Baldinho. Libera. Todo mundo pegou esse aqui, ó. Pra quê? Os grosseiros já pegaram, né? Pegou a areia branca. Pera aí, ó. Não pode movimentar muito, porque tem imensas amostras. É bonitinho. Bota a lupinha, tá? Olha aqui, ó. Mr. Robinson. Mais um. Mais um. Mais um. Bota aí. Não, não, não é pra passar no rosto, não, tá? É mais um. Não, mas ela fez o mostruário. É perfeito. Não, mas ela fez o mostruário. Não. Só no rosto. 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 Acabou. Chega na pasta. Não é ferro o negócio disso. Se eu tiver uma pasta agora aí, eu vou tirar uma cama. É. Exatamente. Tá desculvando o dente. Tem uma serragem de... Aqui, areia. É lamba. É lamba do niso. Isso aí já dá pra você fazer a esfoliação. Na lixa dos exigentes. Uma madeirinha assim, ó. É um silt. Com maruba branquinho. Isso ainda não é. Não, sério? Não é silt. É areia? Ainda é areia. Areia mais fina do que aquela, ó. Ó, vê a sequência aí. Ó. É aquele que tá na mão dele pra você ver. É aquele que tá na mão dele pra você ver. E esse? Não, não? Não, não. Pois é, esses outros aí. Aí eu deixo... Deixa eu ver primeiro isso aí, pra eu sentia o drama. Depois você te deixa a grosseira. Esse aí não é para cheirar, não é para passar no rosto, nem para fazer bolo, nem para apontar no café. Isso é para pôr no coturno também, não, não é para passar no bumbum também, não. Isso é a textura do Luizinho. Todo mundo sentiu a mão, sujou a mão já um pouquinho? O que vocês sentiram de diferente? Eu não pus na boca para testar, mas tudo bem. Um pouco mais de potássio na boca. A gente tem uma sequência, vocês repararam, vai cada vez mais fino. A gente tem uma sequência clássica de areia grossa, areia fina, silt e argila. Vocês reparam que daquele segundo para frente você já não consegue ver o material. Isso aí na mão você consegue perceber, mas normalmente a gente não tem muita noção do que que seja a diferença de tamanho. Aquele negócio, você ouvir número é muito fácil. Aí para facilitar um pouco o entendimento da gente, como é que esses processos funcionam, eu trouxe um exemplinho prático aqui. Eu preciso de um voluntário, alguém aqui só para me ajudar. Um aqui do lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você imaginar, areia grossa é isso aqui, tá gente? Tá? Vamos segurar aqui? Bater uma baixadinha aqui? Não, não precisa fazer graça não. Eu ia mostrar minhas habilidades aqui, pô. Eu ia mostrar minhas habilidades aqui, pô. Eu ia mostrar minhas habilidades aqui, o futebolista. Só para a gente ter uma ideia do que é mudança de tamanho e de que implicação prática isso tem no sistema. Imaginemos que isso aqui seja a nossa areia grossa, tá? Areia fina é isso aqui, tá? Põe do lado aqui. É a segunda. Quando você passa para a silt, já é isso aqui, ó. É isso aí. Tá? Ei, Diago, não estou vendo nada. Ele quer ficar sentadinho, pô. Ó. E agora? A argila é a cabeça do alfinete. Ixi, aí ficou ruim. Aí ficou ruim para você, mas... Aquele esperto aqui, ó. Vem aqui. Me peça o seu, Diago. Vem aqui, ó. Isso aqui só para a gente imaginar, você imagina a mudança de escala. Isso aqui é mudança de escala. Nós estamos falando de uma coisa que é mil vezes maior do que a outra em termos de diâmetro e vai ser um milhão de vezes em termos de volume, tá? Isso aqui é uma coisa prática porque a gente normalmente não sabe. Ah, essa coisa... Isso aqui dá uma ideia. Então imagine que você tem algumas partículas desse tamanho e algumas partículas desse tamanho, tá? Pode voltar aqui pra cá. Isso tem algumas implicações práticas. Quando a gente está imaginando em termos de tamanho de partícula, imagine idealmente uma esfera, que a nossa partícula de areia seja desse tamanho. Se você for dividindo progressivamente, você vai diminuindo de tamanho. Como é uma progressão geométrica, se você sair daqui até você chegar à fração mais fina, se vocês imaginarem o seguinte, o cubo, isso aqui não em duas, mas em três dimensões, essa esfera está ocupando um cubo. Se você dividir a mesma esfera, você vai ter o mesmo processo. Só que daqui pra cá, imaginando em três dimensões, vão ser oito. Daqui pra cá vão ser sessenta e quatro. E aí, progressivamente, tá? A geometria não mudou, tá? A relação de escala continua a mesma. Você tem o mesmo cubo ocupado pela mesma esfera. Então, se você imaginar a geometria e a porosidade, vai manter a mesma coisa. Em termos matemáticos, você não mudou muita coisa. Só mudou o tamanho das esferas. Só que tem que, do ponto de vista físico, embora matematicamente você não mude muita coisa, o mesmo espaço é ocupado pelo mesmo material. Do ponto de vista operacional, o que acontece? Você tem um espaço poroso aqui. Você reduziu esse espaço poroso. O espaço total continua o mesmo. Só que o tamanho efetivo do espaço poroso muda. Não só o espaço poroso, mas, por exemplo, a superfície da esfera aqui é uma. Essa superfície, quando você, se você lembrar que é superfície 4π³, você vai multiplicando. Isso aqui você tem oito. A massa continua a mesma, tá? O volume é o mesmo. O volume é constante. O volume total e o volume dos sólidos. Você vai dividindo esse volume. Imagine que você pega isso aqui e vai moendo. Você vai quebrando e vai aumentando. O volume é o mesmo. Você vai chegar no final, se não houver nenhuma alteração química no material, ele vai ter o mesmo volume e o mesmo material. só que você vai aumentando o quê? O número de partículas. Por conseguinte, você vai alterando a relação raio-massa. Você vai aumentando a área específica, tá? O que acontece? Se você vai chegar no material particulado muito fino, você tem uma relação de área sobre massa muito grande, superfície específica, tá? Você tem um poro muito pequeno e uma superfície muito grande. A geometria não muda, as razões geométricas são as mesmas. Só que do ponto de vista físico, os fenômenos são diferentes. Por quê? Uma partícula grande, uma areia grossa, um cascalho, a força dominante é a gravidade, tá? Não que as outras não existam, mas que elas têm relativamente menos importância. Na medida que você vai diminuindo o tamanho do material, você vai aumentando a carga, a superfície, então, as partículas vão ficando pequenas, a relação entre a gravidade, a energia, as forças da gravidade continuam as mesmas, as forças elétricas continuam as mesmas. Só que a sua partícula vai ficando muito pequena, a massa muito pequena, ou seja, relativamente a gravidade vai ficando menos importante e as forças de contato de superfície vão ficando progressivamente maiores. Então, mesmo que você tenha o mesmo material, a mesma parte química, e a mesma morfologia, a mesma geometria, a coisa muda. E muda e eu vou montar. Só um exemplo simples é o seguinte, se você pegar um material arenoso e colocar igual que está aqui no espaço e medir a densidade, normalmente a densidade, esse material está em torno de 1,4, 1,6, muito menos. Só por conta da redução de tamanho, isso aqui é, é dado experimental lá, ele vai reduzindo a densidade. Por que ele reduz a densidade, se teoricamente é a mesma coisa? Só diminui o tamanho. Não é para ter a mesma densidade aqui, mas porque na medida que você vai reduzindo aqui, você começa a ter interações. O que acontece com farinha, quando você abre a farinha? Ela empelota, né? Ela empelota e como ela empelota, ela fica mais difícil de compactar. Então, as forças de contato aqui vão sendo maiores. Então, na realidade, mesmo quando você tem areia grossa e areia fina, o comportamento já muda. Porque você viu a diferença de tamanho, olha. Olha o tamanho disso aqui e o tamanho dessa. É uma diferença bastante razoável, tá? A área dessa aqui é muito pequena relativa à área dessa aqui. Então, o que acontece no contato dessa aqui vai ser diferente. Então, só para ter uma ideia em termos de número, a gente saiu de uma esfera de 1, você tinha uma partícula. Aí você vai moendo, você passa para 0,5, 0,250, você vai diminuindo. Metade, metade, metade. Quando você chega aqui, essa partícula que era 1, quando ela vai chegando beirando o tamanho de silt, aqui já 63 é areia muito fina. Você já tem 4 mil partículas, tá? Quando cai para 31, que já é silt, já tem 32. Quando chega na fração argila, você já tem 1 bilhão de partículas, tá? Então isso mostra uma progressão violenta em termos de tamanho, tá? E aí o número de partículas é exponencial a partir de um certo tamanho. Isso é importante que você vai ver que você tem um volume muito grande, a mesma massa, tá? Com um número de entidades muito maior, tá? Continuando. Aqui é a área superficial, tá? Então se você pegar, isso aqui é log de 2. Então na verdade isso aqui, cada vez aqui é 2 elevado a alguma coisa. Então você começa com a areia grossa aqui. Você vê até a areia média, praticamente você tem um aumento muito pequeno de área. Mas a partir do momento que você entra na areia fina e o silt, o negócio começa a crescer exponencialmente, tá? Então o que acontece? Se você pegar a areia aqui, ela tem uma... se você pegar essa areia aqui, teoricamente considerando uma área de uma esfera, tá? Aqui, esse frasco aqui, ó, e medir a área superficial dela, um grama desse material, tem cerca de... faz um cubo. Então a capa... É de... Cerca desse tamanho, ó. 3 centímetros de lado, tá? Essa seria a área teórica de uma partícula redonda desse tamanho. 3 por 3. Quando você chegar naquela fase de silt, da argila, da fração mais... da fração mais fina do silt, esperando aí em torno de 2 para 1 milímetro de diâmetro, essa área aqui já passou pra mais de 1 metro quadrado, ou seja, duas folhas dessa aqui, tá? E quando você chega na argila, isso aí já foi pra 10, 15, dependendo da argila, vai pra 100 metros quadrados, tá? Então, você poderia, com esse pó aqui, teoricamente, cobrir uma área, dependendo do tamanho de argila, de 100 metros quadrados. Isso com 1 grama de material, tá? Esse é o famoso efeito pigmentante. Se você pegar um material muito fino, você consegue pintar uma parede grande. Com um material mais grosseiro, você não consegue... Um metro de areia não vai dar o mesmo rendimento de um metro de pó de tinta por conta disso. É o poder de área, capacidade de área, tá? Como as forças de contato, seja as forças de baixa intensidade, tipo o Van der Waals, como as cargas elétricas, que são forças de superfície, elas dependem da área, imagine o seguinte, que vocês tenham um velcro que tenha 3 centímetros quadrados, tá? Imagine que você tenha que puxar ele de uma vez. Você arranca, não arranca? Agora, põe 1 metro quadrado de velcro e vê se você consegue arrancar de uma vez. Se vocês pensarem que a geometria é a mesma, mas o seu velcro, entre aspas, que é a sua reação, que é a sua superfície de atuação, se você encostar essa esfera aqui, nessa parede, a tua área de atuação vai ser pequena. Teu velcro está aqui, tuas cargas de superfície, tua energia de superfície está aqui. Seja a Van der Waals, seja as cargas elétricas, é essa aqui. Então você tem uma área pequena relativa ao tamanho da esfera, então ela não vai ter muita energia de ligação. Se você colocar essa mesma esfera aqui, você vai ver que proporcionalmente a distância da superfície para a coisa vai ser maior. Você vai ter uma área, a área vai ser menor em termos absolutos, mas a quantidade de cargas vai estar próxima, porque isso aí é tudo energia, as interações dependem de distância, então a área que está aqui, que está próxima aqui, que vai interagir, é maior. E na medida que você vai reduzindo seu tamanho, ou seja, você vai ter uma grande proporção da sua partícula que está em contato próximo com a outra, ela vai interagir muito fortemente. Ou seja, na prática, mesmo que as forças envolvidas sejam as mesmas e que a natureza do material seja a mesma, essa partícula aqui vai se comportar de forma muito diferente dessa aqui, porque as energias, as forças são muito diferentes. Ou seja, se você pegar sua partícula e moer, pelo simples fato de moer, ela vai mudar o comportamento dela. Vai mudar o comportamento do ponto de vista físico, do ponto de vista químico. Por exemplo, o que você tem de área para absorver na superfície dessa partícula é muito pouco. É por isso que a gente fala que CTC, a capacidade de troca de cátions nas areias, é distresível. Por quê? A área é muito pequena. Ela tem, não é que ela não tem, ela pode ter carga especial. Mas se a mesma areia for ser moer fina, ela vai aumentar pelo simples fato de diminuir de tamanho. Conte-se a isso também o fato das partículas não serem esferas, muitas são irregulares. Então se você imaginar uma partícula plana, com uma folha de papel, ela vai ter uma área proporcional muito maior. É o que acontece com muitas argilas, elas são lâminas, próximas a lâminas. Então ela tem uma energia, uma carga muito próxima. Isso tem algumas implicações práticas bastante fortes. Como a gente viu aqui atrás, os poros, não apenas a superfície muda, mas o tamanho de poro muda. Então o que acontece? Uma força muito importante, do ponto de vista de efeito prático, é a retenção de água. A água é retida na superfície das partículas por interação de carga elétrica. Então se você tem uma superfície hidrofílica, mesmo que ela seja uma superfície pequena, a água vai estar retida naquela superfície por contato, por interação entre a carga de superfície e a água. As partes polares da água vão interagir com a superfície, com aquela superfície siloxana da argila, da areia, por exemplo. Então aquilo ali vai segurar um determinado filme de água, que vai depender da espessura, da temperatura, mas enfim. Imagine um filme de água nisso aqui. É aquela superfície banhada. Você tem uma esfera banhada na superfície. Agora essa superfície vai aumentando. Na medida que vai reduzindo o tamanho, a superfície molhada é maior. Do outro lado, como essa superfície, quando você confina essa superfície num espaço pequeno, ela gera o que a gente chama de tensão superficial. Então num espaço entre duas esferas, como você tem duas superfícies que atraem, ela mantém um filme de água maior. E existe uma proporcionalidade entre o tamanho do poro e a capacidade capilar da água. Quanto menor o poro, maior a capacidade. Então poros muito pequenos, eles retém a água com energia mais alta. Pelo simples fato de ser menor, você tem uma superfície mais próxima. Então na medida que você vai fracionando isso aqui, você vai tendo uma quantidade de espaço físico ocupado por água retida em poros de tamanho pequeno. Aqui, se nós imaginávamos uma esfera grande, isso aqui vale para areias, para cascalhos, para qualquer material. Esse material vai ter pouca área. Se você imaginar uma esfera de calça de calça, você vai ter uma área muito pequena com poro pequeno o suficiente para segurar a água. Já quando você vai diminuindo o tamanho, você vai aumentando a sua área. Então pelo simples fato de você diminuir o tamanho, a gente vê aqui, sua água disponível, isso aqui considerando do espaço de 6 kPa até 1500 kPa, aqui praticamente você não tem água retida em areia pura. Na medida que você vai reduzindo o tamanho de areia, ela vai aumentando. Só que chega um detalhe, curioso. Por que que cai a água depois? A água disponível em uma faixa muito fina é muito pequena, mas você não está retendo muita água ali dentro. O problema é o seguinte, é que a planta tem um limite de extração. Então na medida que você vai reduzindo o tamanho poro muito pequeno, você vai entrando em uma faixa de água disponível pequena, porque a água retida em alta energia é muito grande. Ou seja, mesmo que você tenha uma grande quantidade de água retida, a planta não consegue tirar. E isso tem relação com a superfície, com o tamanho de poro. Um outro aspecto interessante, que a gente não vai ter muito tempo de escrever, mas é interessante, é que por exemplo, se você tem uma mistura guinária ou ternária de materiais, o que acontece? Você pode ter esses poros preenchidos por grãos menores. Então uma mistura homogênea tem um comportamento, uma mistura heterogênea tem outro comportamento. Se você tiver uma relação entre tamanhos adequada, você pode ter uma porosidade minimizada aqui. Isso é o que o engenheiro civil deseja. Reduzir a porosidade, aumentar a compactação, reduzir a capacidade de filtação. Então eles buscam misturas ideais, agregados e agregantes de tamanho. Isso pode acontecer no solo. Se você tem um solo com areia grossa, com partículas finas, a partícula pequena vai caber. Existe uma relação geométrica entre o tamanho teórico que você cabe em cada buraco desse. Se você tiver essa partição, você pode ter um solo compacto a mais ou menos. Pelo simples fato de você ter um conjunto de partículas selecionadas no tamanho ideal. E por consequência também você vai aumentar a área de contato, você vai reduzir o espaço poroso e vai aumentar a tortuosidade. Porque se você imaginar uma consequência de você ter água retida, primeiro ela vai ter uma energia que ela vai ter que ser retirada daqui. Se a energia é pouca, a gravidade tira. Um poro desse aqui vai drenar rápido, a gravidade vai tirar. A simples peso da água, a energia que tem aqui não é suficiente para retirar toda a água. Então uma areia grossa, como essa aqui, um cascal vai drenar rápido. Na medida que você vai reduzindo, a gravidade vai ficando relativamente pouco eficiente para remover essa água, porque você tem energia e ligação. Então um simples fato do tamanho pequeno, seu material não vai drenar rapidamente ou vai drenar muito mais lentamente. E se você tem esses poros também bastante entupidos por outras partículas, a tortuosidade, não apenas a energia, mas também a tortuosidade, o caminho que a água tem que fazer para sair do sistema é maior. Então ela vai drenar mais lentamente. Isso tem uma série de implicações práticas. Se tiver alguma dúvida vocês param, porque eu vou ter que acelerar aqui por conta do horário. Então nós temos... Isso não foi feito para ficar indo e voltando muitas vezes, mas enfim. Aí o que acontece? Quando eu falei tamanho de poro, isso aqui ó, você pode colocar um milímetro aqui e aqui embaixo um micrômetro. O diâmetro de poro vai aumentando, vai diminuindo para cá. E a energia com que a água está retida teoricamente vai aumentando. Ou seja, a partir de um poro pequeno, a partir daqui de 100 micrômetros, que é o tamanho de areia fina, o poro já começa a crescer exponencialmente. Quando você chega aqui em 10 micrômetros, que já é silt, já está razoável. Quando você chega aqui no limite de argila, ela vai ficando muito alta. Ou seja, essa água que está nessa faixa de energia aqui, aqui em KpA, já é uma água que está retida com alta energia. Seguinte, aqui é o tamanho de poro e aqui a energia de ligação por tensão superficial. Então, na medida que o poro vai reduzindo de tamanho, a energia vai aumentar. É mais difícil tirar a água. Então, isso aqui tem duas implicações práticas. A partir de uma certa faixa de energia por aqui, a planta não retira. É o mesmo problema que a indústria tem para remover a água dos sedimentos e das lamas. Ou seja, ela consegue retirar? Consegue. Só que a energia que ela precisa aplicar para retirar aumenta, o custo aumenta e isso aí começa a encarecer o processo. Esse é o problema do processo. Por que eles jogam a lama no lago e não retiram essa água? Já que eles usam água no processo. Seria lógico você maximizar seu uso de água, né? Porque você está pagando água. Eles têm problema de água também. Mas o problema é a energia. Você está com uma energia de ligação alta. Isso gasta dinheiro tirar essa água. Existem processos, ciclones, existe uma evolução na tecnologia de retirar essa água, mas isso representa custo. E, evidentemente, uma indústria que tem uma matéria firma de baixo, valor agregado, vai querer minimizar custo. Então, retirar essa água passa a ser um processo caro. Ele não é impossível, mas você gasta energia. E a água ainda é muito barata. É. E relativamente abundante, né? Ainda não é crítico em algumas situações. Aqui é uma outra visão do mesmo processo. Isso aqui são curvas de retenção feitas com areias selecionadas, tá? De 2 até 0,06 milímetros. Ou seja, desde a areia grossa, bem grossa, até uma areia beirando o tamanho de silt. Isso aqui é curva de retenção feita no laboratório. João, então isso que explica, na hora que a gente compacta, libera a água, o processo da areia movediça. É mais ou menos por aí. Existe um outro fator também, que é a liberação de lubrificação. Eu vou comentar um pouquinho pra frente. Mas basicamente, se você pegar esse rejeito, você vai ver. Se você pegar esse material e você saturar de água, você vai colocar na mão e espremer, vai cair alguma coisa. Mas ele vai continuar úmido, não vai? Por conta disso, ele tem... Pra você tirar aquela água ali, você teria que comprimir esse material com uma pressão muito alta. Senão ele não vai sair água. Ele vai estar com umidade alta e a água não vai sair. E não vai sair nem... espontaneamente não vai sair fácil. Ela pode secar, mas ela drenar é muito mais difícil ou muito mais lenta. Isso aqui significa basicamente o que que é? As nossas areias grossas, ela praticamente não tem... Ela vai drenar, ela vai ter... Isso aqui é energia, né? É a tensão que você aplica, a energia. Quanto mais alta a tensão, maior a energia que você aplica pra remover o material. E aqui é o conteúdo volumétrico de água. Então essas areias mais grossas, com muito pouca energia, ela praticamente zerou. Ou seja, ficou só naqueles pontinhos de contato e na superfície, fica um verniz de água na superfície da areia. Mas o volume efetivo de água presente no material é muito baixo. Ou seja, ela zera, ela drena muito rápido, tá? Eu vou... aquela caixinha veio aqui... Depois eu vou fazer um experimento só pra gente ver isso aqui em termos práticos, tá? Então você drena isso aqui, a gente vai ver que ela, muito rapidamente, ela perde água. Então o rejeito arenoso grosseiro, se você empilhar, ele vai drenar e vai ficar estável. Depois ele vai ficar... ele vai ficar instável depois, porque quando ele seca, ele perde o filme que adere um pouco. Então vai ficar uma areia solta. Mas basicamente vai ficar um material seco, ele vai drenar muito rápido. É o que às vezes acontece nessas botaforas de mineração, com aquele rejeito grosseiro de cava, que é um material que não foi moído, então ela é muito dominado por uma fração até calhau, cascalho e um pouco de areia, então ele drena bem rápido. Ele não é problema. Pilha de estário normalmente não tem problema, porque não é um material moído. Mas na medida que você mói esse material, essa curva vai caminhando pra lá. Ou seja, quando ela está saturada, ela está aqui e quando você aplica com a energia, ela continua com um volume de água muito alto. Ou seja, aqui ela está com um conteúdo de 60% de água no espaço poroso e você já não consegue mais tirar a água dela. Isso tem duas implicações práticas. Se você não consegue tirar a água, ela não sai do sistema. E ao não sair do sistema, ela também bloqueia todo o seu sistema poroso, que também não consegue permeabilidade para gás. Seu material fica encharcado e com pouco oxigênio. Então qualquer planta sensível a umidade, ela não vai conseguir crescer aqui. Porque ela vai entrar, as raízes vão esgotar rapidamente o oxigênio, vão produzir CO2. E como ela tem um espaço poroso pequeno, de permeabilidade baixa tanto a água quanto a gás, ela vai entrar em um sistema anaeróbico rápido. Então esses ambientes tendem a ficar hidromóficos. Tem uma característica mais hidromofímica. Então existe uma faixa aqui ideal em termos de tamanho, que você tem máxima água disponível. Só que você saiu para uma ponta ou para outra, uma você não tem água, outra você tem água mas não consegue tirar. Isso aqui é mais ou menos como você colocar uma aplicação de banco. Isso aqui é o dinheiro que você tem no bolso, você gasta na hora e acaba rápido. Esse aqui é aquele dinheiro que você coloca naquele fundo de 10 anos. Ele rende bem mas você só consegue tirar com um longo prazo de carência. Então é umas coisas assim, são comparações um pouco grosseiras mas que atendem. Outro aspecto interessante, o solo drena rápido enquanto ele está saturado. Ele começou a drenar, ele perdeu um pouco de umidade, a velocidade de drenagem cai muito, porque a condutividade não saturada é muito baixa. O que significa o seguinte, ele começou a drenar, drenou um pouquinho, a velocidade cai. Isso aqui são curvas já medidas também. Isso aqui é uma curva de retenção, que é aquele fenômeno. Você tem a água saturada aqui, ela tem a água retida aqui, a energia mais alta vai retida mais baixa. Isso aqui é a curva de condutividade não saturada. Ou seja, isso aqui é uma curva relativa. Quando ela está saturada, ela tem 100% de drenagem rápida. Ela drenou um pouquinho, ela já começa a despencar. Ou seja, à medida que ela vai ficando mais seca, a velocidade de drenagem é cada vez mais baixa. Vai chegar em um ponto que essa velocidade chega a ser desprezível ou não diferente de zero. O que acontece na prática é que essa curva, pela modelagem, ela faz assim, mas na verdade ela vai para cá. Por que ela vem para cá? A drenagem, o movimento físico de água líquida é muito baixo. Mas quando ela vai secando, você começa a ter movimento de gás, de vapor. Então ela vai atingir essa reta aqui, porque daqui para cá, basicamente a água movimenta na forma de vapor. Então o vapor vai secar o material, mas a condutividade vai ser desprezível. Implicação prática. Seu material, na medida que ele drena, a drenagem vai ser muito lenta para baixo. Para cima, ele secou, a condutividade para cima também vai ser mais baixa. Ou seja, ele vai secar a casquinha e o material de baixo vai ficar úmido. Ou seja, ele secou um pouquinho em cima, basicamente você vai ter movimento de vapor para aquela água sair. A velocidade com que a água sobe por cabularidade vai ficando muito lenta. E aí a gente vê esse efeito que você vê aqui. Às vezes, nessa época não é lógico que não porque está chovendo, mas se você vier na época seco aqui, aquela casquinha está seca e dura em cima e embaixo está mole. Está igual aquelas tortas. Uma casquinha crocante em cima e o cremoso embaixo. Alguém aqui já me falou que chegou no campo, você crava uma vara, em cima está durinho, seco, você passou para baixo e o creme está lá embaixo. Então, ou seja, a superfície ela forma como uma barreira física para a secagem do material. É o que acontece nas barragens. A barragem, o miolo da biagem está saturado e a casquinha está seca. Então não seria a diferença de granulometria? Seria o caso desse efeito aí? Sim, tem a ver com granulometria por conta do tamanho, mas isso acontece tanto no material úmido, de maior ou menor granulometria. Está entendendo? Então esse efeito aqui de queda de condutividade não saturada, ele ocorre para qualquer material. Está entendendo? Nas barragens aí você forma aquela casquinha seca e a própria casquinha seca, ela reduz muito o processo de secagem. Então é um processo assim, se você não tiver, se você imaginar deixar a barragem como ela está, a tendência dela é continuar úmida, porque o processo fica muito lento. Como você tem um conteúdo de água muito grande, aquela casquinha forma como uma barreira mecânica. Acontece isso com o solo, por exemplo. O solo depois que é exposto. Choveu, ele encrosta. Depois de um tempo a crosta fica seca e embaixo está úmido. Aquilo forma uma barreira mecânica, a saída de água. Entendendo? Então isso reduz. Por isso que às vezes você tem que, o pessoal no passado fazia revolver, às vezes também para secar mais rápido, no caso dos países europeus, para neve, acelerar o derretimento. Você fazia a gradagem daquele material, o revolvimento para poder acelerar o derretimento e os processos. Então são processos que na prática tanto afetam aqui, o sedimento que está aqui, quanto que está lá na barragem. Existe uma lógica porque o material, porque que a barragem está lá há 15, 20 anos e ela continua com água até hoje. Porque a água não sai. Ela só vai sair se você colocar alguma forma de energia para tirar aquela água de lá. E aqui no rejeito vai ser a mesma coisa. Se você imaginar todo ano que você vai ter um período chuvoso, às vezes o rejeito que está lá embaixo, não aquilo da superfície, mas o que está lá por baixo, ele pode continuar a ficar úmido. É o que acontece normalmente. As vases não secam por conta disso. Os processos de saída, não é que eles não ocorram. Eles são tão lentos que entrando, saindo ou você entra num estado estacionário que vai entrando e saindo água e ela permanece a partir de uma determinada camada saturada. Isso é mais grave num sedimento mais fino por conta daquelas razões. Você tem maior fração da água retida com energia mais alta. Ou seja, espontaneamente, essa água não vai sair daí. Mesmo que você consiga revegetar, a vegetação por si só também vai ter uns um certo limite de secar esse material. É lógico que você vai aumentar o espaço. Você vai quebrar esse efeito da casca da superfície. Vai ter raízes e folhas em cima. Então você vai aumentar três, quatro, cinco vezes a área de evaporação. A planta faz basicamente isso. Ela explora um volume maior embaixo e ela expõe uma área maior para evaporar em cima. Então as plantas aceleram o processo de secagem disso aqui. Se você não tiver planta e tiver planta, o que crescer já vai ajudar a secar o material. Secando ela vai ficar mais estável. Então as coisas trabalham uma do lado da outra. A gente tem que saber explorar isso do ponto de vista técnico para ver qual é a melhor estratégia para você manter. Desculpa, esse cenário sustenta a vegetação então? Porque... Aí é que está o problema. Você tem que colocar na circunstância que você imaginar o rejeito. E mesmo que você coloque topsoil, é aquilo que eu te falei. Você tem dez, quinze centímetros, a raiz vai crescer para cá e alguma coisa para baixo. Um cenário desse, ele não tem uma resistência mecânica a crescimento de raiz. E a gente vai ver um pouco da parte clínica, você reduz a expansão do sistema radicular. Aí o que acontece? Você acha que você vai colocar uma árvore de mata que exige alta capacidade de troca gasosa? Não vai, tá? Isso só vai acontecer depois que você tiver um... Por exemplo, se você colocar um sistema que vai conseguir ter um grande volume de raízes, que vai começar a abrir canais, tá? E esses canais radiculares vão começar a aumentar a aeração. Então na realidade não é simplesmente. Se você colocar qualquer espécie que seja um pouco mais exigente em termos de oxigenação, ela não vai nascer. Choveu vai... Olha, você está vendo o que está acontecendo aqui? Choveu, encharca. Encharca e vai ficar encharcado aqui. Aí você precisa de 15, 20 dias para essa água secar. Então nós estamos trabalhando com um ambiente que tende a ter um hidromorfismo muito grande por conta da natureza física do material. Então o hidromorfismo por si só, quer dizer, essa condição de você ter uma saturação elevada por um período longo, ele é um restritor de desenvolvimento de planta. Então você tem que colocar alguma coisa que vai ter que ter um sistema radicular raso inicialmente e vai conseguir desenvolver um sistema radicular profundo. Mesmo assim você vai estar em uma condição que você vai ter uma tendência a estar saturado mais rápido. Ou seja, se você colocar aqui... Por exemplo, vamos supor que este ano esteja um ano com um período chuvoso bastante irregular, com muito veranico. Você vai ter um ambiente um pouco mais seco. Aí você vem e planta uma planta, ela vem e desenvolve bem. Aí vem no ano que vem, um ano pesado de chuva, chove, inverno, dezembro. É muito comum algumas plantas, você ir bem numa época, você vai ter os dois extremos. Porque se você começar a secar muito também, você vai cair naquela faixa. Você vai ter água embaixo e a planta já vai estar na fase, já vai começar a ter o problema de água disponível pequena. Então é um ambiente que ele tem restrição de água. E o pior, ele tem nas duas pontas. Se ele estiver saturado, você vai ter problema de oxigênio. E a hora que ele começar a secar, você vai cair numa faixa de água disponível baixo. A gente ainda está fazendo curva de retenção dela. Mas pelo que a gente já conhece do material, a curva não vai ser muito diferente daquilo. Então o comportamento físico não muda muito. Ele é relativamente regular. Então isso é um impedimento sim. Então na hora que você vai fazer qualquer programa de vegetação, você tem que ser levado em consideração. Então você vai perder tempo jogando material aqui que não vai crescer. Ou então aquele esquema. Você faz uma cova grande, põe a planta e ela fica ali confinada. Está entendendo? É outro problema. Além do custo, ela vai ficar dez anos desse tamaninho, se não morrer. Bom, só dando uma olhada prática. Isso aqui é o gráfico de distribuição granulométrica fornecido pelas empresas. Isso aqui é o que estava na barragem. Os rejeitos. Então essa curva aqui é do rejeito que eles chamam de arenoso. E essa curva aqui é a curva do rejeito que eles chamam de lama. Eles chamam de slime. Aqui é a lama. Então, e eles misturam isso na barragem. Então o material vem tudo junto. Então uma parte é esse aqui. Você vê o tamanho aqui. Sem já é areia. Aquela areia é fininha. Está aqui. Então você vê que é uma grande porcentagem dele. É uma areia muito fina. E o outro material é silt. Então, se você pegar... Essas aqui são as curvas que a gente fez com o material que a gente levou para a Embrapa. Então você vê que é a mesma coisa. Domina uma areia muito fina. E alguma coisa de silt aqui. Já que você misturou os dois. Então a curva tem areia fina e silt dominando o material. Só para comparação. Essas aqui são as curvas dos solos aqui da região. Alguns solos foram coletados. Então você tem uma areia mais grosseira. Alguns solos você tem uma areia fina. Mas você tem bem mais argila. Qual que é a diferença prática? Esse material arenoso, como ele tem uma superfície específica pequena, ele tende a permanecer do jeito que ele está. Normalmente ele é mais inerte fisicamente falando. Ou seja, ele não vai formar estrutura. Porque ele não tem o que formar estrutura. É diferente do solo. Como ele tem uma fração fina muito mais expressiva. Aqui vinte, trinta por cento. Solo de textura média aqui. Essa energia, essa alta capacidade, essa alta superfície específica permite que ele comece a formar estrutura. Então o solo, mesmo que você o desestruture por algum processo. A tendência normal dele é ter ciclos de eminhecimento de secagem. Começar a ver ajuste face a face, organização e formar estrutura. Formando estrutura você começa a concentrar material sólido e abrir espaço furoso. O material arenoso, o siltoso, ele tende a se manter do jeito que ele está. Porque ele tem pouca interação de superfície. Então a gente não espera que naturalmente o material desse vai gerar uma estrutura. Nós temos aí solos que a gente chama de solos quartos arenicos. As areias quartos antigas, as areias quartos rosas. É isso aqui. É uma pilha de areia que ela não tem como formar estrutura. A única coisa que pode formar alguma estrutura é um pouquinho de argila que haja no meio dela e a incorporação de matéria orgânica. Mas mesmo assim é um processo limitado. Então a questão da drenagem pela porosidade que já está, você tem essa agravante. Esse material, a gente não tem uma expectativa que ele vá formar uma estrutura robusta, uma estrutura estável que vai ajudar a drenagem e vai ajudar as trocas gasosas. Então ele tende a permanecer do jeito que ele está. Ele tem menos de 10% de argila e mesmo essa argila é uma argila dióxido. É hematita muitas vezes finamente moída. Ela tem um pouquinho de caulinita, mas a quantidade é tão pequena que ele não deve, a gente não tem expectativa que ele mude muito. Então tem que se gerenciar o que está aí, não se esperando o que vai. E como é uma questão de volume, de uma relação que você tem que ter relações expressivas, vocês imaginem, se nós tivermos um pacote médio aí de meio metro de sedimento, você para aumentar um por cento disso, você precisaria colocar quanto? Imaginem em termos de volume de solo ao redor para você conseguir que todo esse pacote aumente aí para 15 ou 20% de argila que você cairia aí na faixa de um solo de textura média, que seria um solo mais, que teria uma estrutura melhor, que teria uma porosidade maior. Então, não é que isso não seja possível, possível é, não sei se isso é factível. Entendendo? E aí aquela história, a camada de cima ela vai funcionar, mas a gente tem que lembrar o seguinte, vocês deram um glacê no bolo, o resto do bolo depende muito do que está aí embaixo, porque senão a planta às vezes vai ficar com um sistema radicular muito superficial e vai ficar susceptível a erosão, vai ser susceptível na hora que o camarada quiser colocar a vaca aqui em cima, esse material vai erodir, tá entendendo? Então é só ver a diferença que existe entre os solos da região que está por baixo ou que está nas bordas e o que está aqui. São coisas que tem um comportamento físico bem diferente, sem levar em consideração questão de fertilidade, questão de presença de matéria orgânica, tá? E o fato de você colocar a matéria orgânica no sistema, vai melhorar? Lógico que vai melhorar. Ela vai, a estrutura física vai melhorar um pouco, o sistema radicular vai funcionar como uma ancoragem mais eficiente, o material vai ficar mais estável, mas vai ficar um sistema transiente, ou seja, aquilo depende de manejo. Se você, por alguma razão, você vacilar e aquele material degradar, aquilo vai virar o que é, vai ficar uma areia solta e vai continuar sendo erodido. Então é importante não só o que vai ser feito agora, mas como isso vai ser feito ao longo do tempo, isso vai precisar manejo constante. Mesmo que seja a área destinada a meio natural, porque a gente também não sabe o que vai acontecer em cima disso aqui daqui a 10 anos. Vamos supor que essa área vai ser destinada, não é, 100% para a recomposição de APP. Isso aqui não é o solo que havia antes, isso aqui não é o solo que está na borda. É uma condição totalmente diferente. Quais daquelas plantas ali vão ter plasticidade genética suficiente para entrar aqui e sobreviver nessa condição? Ninguém sabe isso hoje. Porque aqui nós estamos numa paisagem que nós não temos praticamente nenhum cenário de solos arenosos. Não, aqui você tem, diferente do Cerrado, por exemplo, que você tem uma paisagem que você tem fitosfisionomias em cima de material arenoso. Você fala, não, aqui você tem espécies que tem características similares. Aqui a gente não tem, próximo aqui pelo menos, uma condição similar a isso aqui. Então a gente não sabe o comportamento dessas plantas nessa condição. Uma restrição de drenagem, uma restrição de aeroação, uma condição de drenagem que varia de muito saturada a muito seca, uma condição de pobreza. Então é um ambiente diferente. Então a gente não sabe se a gente imaginar, não, eu quero que seja uma mata atlântica aqui, mas qual mata atlântica vai ser? Ninguém sabe isso. Isso aqui não é um ambiente típico de mata atlântica. Nem de uma mata ripária comum, vamos dizer, que a gente teria em outra região. Então é uma equação que a gente ainda não tem como resolver. É experimental? É. Provavelmente a gente vai errar. Vai. Mas tem que continuar tentando. Características físicas do ponto de vista de estabilidade. A gente sabe que tem a questão da erodibilidade. Esse material, como eu falei, ele tem uma superfície específica suficiente para reter água, mas ele não tem uma superfície tão grande quanto a argila. Então ele vai ter um problema crônico de suscetibilidade à erosão. Qualquer condução de água mais forte por cima, e preocupa muito eles fazerem esses sistemas de canais atravessando as áreas para tirar a área, porque a gente sabe que isso aí é uma coisa que vem da mineração. Quer dizer, a preocupação deles é tirar a água do sistema. Mas a gente não sabe se esses canais são estáveis, porque eles podem virar uma linha de erosão. Se não tiver um processo de reduzir a velocidade da água, e com um tamanho de partícula pequeno, uma pequena velocidade de água tem capacidade de arraste. Então você pode ter um processo erosivo contínuo na área, mesmo que não seja um processo, vamos dizer, muito violento. Mas você vai continuar a ter. E se o objetivo é, primariamente, garantir a qualidade de água, você tem que reduzir ao mínimo a erosão aqui. E a água já vem de cima com a energia. Porque vocês imaginem a água que desce naquele pasto, mesmo que ela não carregue uma grande quantidade de sedimento, porque o sistema já está mais ou menos estabilizado, mas a água vai entrar. Ela não vai parar ali. O tempo de residência ali é pequeno, porque você tem uma declividade muito alta. Mesmo que a condição de infiltração seja boa, o tempo de infiltração, o tempo de permanência da superfície é pequeno. Chover um pouco mais forte, 25, 30 milímetros, vai escorrer. Vai vir parar aqui. Então vai correr água aqui. Não tem como. Então a gente vai ter que segurar a água aqui. Lembrando que, por conta dessa porosidade, a velocidade de infiltração é baixa. Ou seja, esse processo aqui de alagamento vai continuar. O que é que aconteceu? E o que é que acontece com esse material? Do ponto de vista, saindo um pouco da área agronômica, mas que tem a ver com isso aqui, que é a questão da estabilidade física desse material. Além da questão da erosão, existe a questão da estabilidade física do material. Então na indústria de mineração, quando você aumenta a concentração de sólidos no material desaturado, você vai mudando as características de comportamento reológico do material. Ou seja, quando você tem uma baixa concentração de sólidos em uma concentração maior de líquido, você forma a lama. É um material que tem uma resistência a desaturamento muito baixa. Ou seja, qualquer energia é igual uma lama mesmo. Você veste e ela escorre. Na medida que você vai aumentando a concentração, esse material vai começando a mudar a propriedade. Chega um ponto que ele atinge o limite de escoamento, que o material já não flui mais. Ou seja, ele precisa de uma energia maior para sair da inércia e fluir. Então ele passa do estado de lama para o estado de pasta. É a pasta de dente. A pasta de dente, se você virar de cabeça para baixo, não cai. Mas se você espremer, ela vai sair. Se você for aumentando a concentração ou reduzindo o teor de água, ele vai chegar no ponto que ele vai virar uma torta. Chama de quê? Aquele material que ele é úmido, mas ele tem uma viscosidade tão alta que ele não vai fluir. Então mesmo que ele tenha uma umidade mais alta, mas ele vai continuar, você pode empilhar esse material. Do ponto de vista lá da mineração, para armazenamento, isso aqui que é o ideal. O problema disso aqui é aquilo. Você tem que tirar a água do sistema e isso é caro. Então eles armazenam nessa faixa de carro. O problema é que quando você sai daqui para cá, vocês podem ver que é uma faixa pequena. Então um pouco mais de água que tiver no sistema, ele pode entrar numa fase que qualquer abalo, esse material que ele está em repouso estabilizado, ele vai levantar. Como ele tem uma área superficial grande, aquele filme de água vai funcionar como lubrificante. E aí se ele tiver qualquer abalo, ele vai fluir. É o que acontece ali. Se eles caminham, ele está firme. Mas se você começar a vibrar, ter energia, colocar energia no sistema, ele vai virar um fluido e vai fluir. É em parte o que aconteceu na barragem. Basicamente é o que aconteceu na barragem. Aqui no abalo o sísmo foi o gatilho por uma coisa que já estava acontecendo ali de... Exatamente. Então um pouquinho de energia, que é uma energia, se você imaginar um abalo de 2 graus, não é muita coisa. Mas se o sistema já está no limite, é aquele negócio. Você já está na beira do abismo. Qualquer ventinho te joga. Então o sistema aqui é a mesma coisa. Isso vai valer aqui. É lógico que onde você tiver um ancoramento bom, porque você tem uma... Aqui você não tem um grande pacote que vai escoar para a beira do rio. Você tem uma lâmina. Então lá em cima provavelmente isso não deve acontecer, porque você tem um solo embaixo que vai... Mas aqui talvez na beira do rio pode às vezes acontecer isso de novo. Principalmente se você começar. O camarada entra com um trator aqui, arando, gradiando, fazendo serviço. Às vezes esse material pode vibrar, esse material vai virar fluido por vocês mesmos caminhando aqui. Quem aqui já teve mais tempo aqui, já teve a experiência não muito agradável de atolar até o joelho nisso aí. Então alguns aqui já tiveram, passaram por esse... Eu passei por isso. É uma pressão muito violenta para você conseguir tirar a perna. Pois é. Então você não me deixa mentir sozinho, né? Não. Então você já sabe que na hora que você sair daqui para cá não é exatamente uma coisa muito trivial. Isso aqui são só curvas de... Aqui no caso de... Você vê que varia conforme o material, tá entendendo? São diferentes materiais. Isso aqui é red muds, né? Que é a lama vermelha de bauxita. Tem um comportamento também parecido. Então dependendo do tipo de material, da procedência, ele pode... Esses teores aqui são variados. Então você tem que estudar caso a caso. Cada material tem um comportamento. O comportamento geral é o mesmo, mas os teores absolutos variam conforme o tipo de material. Esse aqui é um desafio aí da indústria, da parte tecnológica da indústria, de melhorar as características do material que vai ficar. Porque o ideal é que eles façam um empilhamento a seco, entre aspas. O seco, na verdade, não é um material totalmente sem umidade, mas que caia nessa faixa. Aqui é a mesma coisa. O ideal nosso é que o manejo seja feito de modo que o material permaneça aqui. Se ele vier para cá, ele pode não só ser erodido, mas ele pode fluir também, ele pode ser perdido. Entendeu? Então tem uma característica geotécnica desse material. E isso aqui não é só o material aqui não. Aquelas barrancos ali, a lógica é a mesma. Se ele tiver umidade muito alta, num sistema instável, ele pode entrar, pode passar daqui para cá e eles vão descer. Vocês imaginam que eles descalçaram as bases ali. Não é só o corte em si que pode ser erodido. Você tirou um ancoramento da parte de baixo. Aqueles taludes podem descer. Você pode ter problemas num período de chuva forte e ter uma carga alta em cima e esse material ficar instável e descer. Você começar a ter escorregamentos e ter erosão. Não por erosão, você pode ter escorregamentos, né? Fluxo de massa. Não só a erosão do material pela chuva, mas o próprio escorregamento do material. Não é aqui, mas está na paisagem e está relacionado. Isso vai afetar a parte de baixo. A lógica do processo é a mesma. Não importa qual seja o tipo de material. Eu vou fazer só um testezinho rápido aqui, só para a gente ter, porque muitas vezes a gente não tem muita... Antes de entrar na parte química, a gente faz umas medidas. Quem tem um pouquinho de água ali para nós? Ali a água, deixa eu pegar. Só para a gente ter uma... Esse equipamento aqui é um infiltrômetro de disco, um mini infiltrômetro. Esse equipamento não é dos ensaios de infiltração normais que a gente faz com carga. Você faz o duplo anel, o termimento de Guelph. Você coloca uma carga igual está aqui. Você coloca uma carga na superfície e a água desce. Por pressão. Aqui é o contrário. Esse compartimento de cima, ele aplica uma tensão. Ou seja, a água que está aqui, ela está com um vácuo parcial aqui em cima. Então o solo, na verdade, tem que retirar... Se você entrar em contato com o material, o solo tem que exercer uma energia para retirar a água daqui. Então através da medida de controle da tensão aqui em cima, do vácuo parcial, você consegue estabelecer uma curva de condutividade não saturada. Que é o que acontece na maior parte das vezes. A maior parte dos solos não dê sob condição saturada. Porque o período de saturação é muito pequeno. Normalmente só depois de uma chuva que você consegue saturar uma camada. Ou de um período de chuvoso maior que você consegue ter a saturação. Na maior parte das vezes a condutividade é não saturada. Aí entra esse problema. A velocidade é lenta. Numa área maior ela pode ser um processo bem irregular. Umas áreas infiltram mais do que outras. E aqui numa condição dessa, você vai ter partes saturadas aqui e partes bem trinadas. Então só para a gente ter uma noção, aqui você consegue controlar a tensão que é aplicada. Então, vocês lembram daquele quadro lá de trás que você tem a curva em função da tensão? Se você colocar uma tensão pequena aqui, o vácuo aqui é parcial. Então poros maiores conseguem drenar a água. Na medida que você vai aumentando a tensão, aumentando a coluna aqui, aumentando a tensão e o vácuo vai ficando maior aqui, só poros menores vão drenar. Então, se você colocar isso aqui numa tensão mais alta, igual está aqui, que está aproximadamente 6 cm. Segura aqui para mim, por favor. Se você encostar aqui ele vai drenar, mas ele vai chegar a um ponto que ele é incrível. Se você pegar um material grosseiro e colocar... Deixa eu ver se ele entra aqui. Ele passa, mas tem que ser com certo jeito. Se você colocar aqui... Vocês estão vendo aqui? Está vendo infiltrar? Ele está infiltrando, mas está bem devagar. Está vendo a borbolha olhando em cima? Por que a borbolha está indo devagar? Você tem pouco microporo aqui. Como ele tem pouca microporosidade e muita macroporosidade... Tem a ver com capilaridade? Tem. A capilaridade... Como ele tem muito macroporo, pouco microporo, a capilaridade dele é relativamente baixa. Os poros são capilares grossos, então eles exercem pouca pressão capilar. E aí o que acontece? Numa condição pouco saturada, esse material aqui não vai drenar quase nada. Está vendo? Ele não está puxando de água. O plástico, se você reduzir a tensão, ele vai começar a borbulhar mais rápido. Por que? Porque aqui você reduziu o vácuo parcial, então os poros aqui debaixo já começam a drenar. Por que poros menores. Então só numa condição que você tiver um volume de água, está vendo aqui? Já está borbulhando. Eu reduzi bastante a tensão, a carga aqui, já está borbulhando. É um material cesênio, é um material todo poroso, ele não tem nada, nenhuma restrição aparente à drenagem. Mas numa condição não saturada, só quando a tensão da água estiver muito baixa, que ela vai migrar. Agora vamos passar para um caso extremo aqui. Vamos passar para o caso da nossa areia fina. Essa aqui ainda é areia fina. Coloca areia fina com a tensão mais alta, ela já vai... Na tensão mais alta, está vendo? Porque os poros são menores, a capilaridade é maior, ela vai puxar mais água. E se você aumentar também, reduzir a tensão em cima, ela vai continuar infiltrando, mas também não vai fazer muita diferença. Porque os poros continuam os mesmos, tá? Então você vê, só mudando o tamanho de poros, sem mudar mais nada, como é que muda o comportamento físico, tá? Ela vai drenar até entrar a água toda, tá? Agora, nós temos... eu peguei dois materiais aqui, seria um bom... segura aqui. Isso aqui ó, é um material de beira de barranco aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. E esse aqui ó, é uma parte da lama que seca. Vocês conhecem, se quiserem dar uma olhada, tá? Esse aqui que você pegou outro, não é? É, esse aqui eu peguei esse aí, esse aí é o horizonte C, tá? Agora... Põe na ponta do dedo e vê o tamanho que tem o material. Você tem... esse material, ele é... É heterogêneo. Ele é bastante heterogêneo, ele tem um silt no meio, você põe ele no esfregue. A granulometria disso aqui é do aril? Não. A granulometria é aquela que eu mostrei anteriormente, é areia fina e silt. Ah, tá. Tá? É, igual sabe o barranco do esfregue. É. É. Alguém quer mar... Quer ver? Ui, só não confunde com biscoito. É ó, isso aí não é granola não, tá? Pode ser rico em nutrientes, mas não é... Mas a gente não é planta. Não, porque tem gente hoje que se fala que qualquer coisa é... É natural, é... É orgânico. É orgânico. Não tem o tal do sal... O sal que faz tanto sal marinho como um lá pra poder fazer? Tal, né? Qual da lama. Qual é de sal. Sal gourmet. É, sal gourmet. É, sal gourmet. Dependendo de como você vender, vai qualquer coisa. Libera aí. Esse material vocês... Relativo ao anterior, vocês comparam ele com... Com qual deles ele parece mais? Vocês conseguem ver na ponta do dedo a diferença dele pra aqueles que eu passei antes? Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Esse aqui é o de barranco. Esse é o de barranco. Não tem problema. Isso não tem problema. Acabou de falar? Cobriu tudo. É, tá resolvendo problema, hein? 50 grafos que estão falando isso, né? É, boa. Pô, parabéns. Tá prestando atenção. Vai ter sabatina no fim da... Na verdade é o seguinte, não é nem sabatina. Aqui vocês vão ter trabalho prático, viu? Com teoria profunda. Aqui, meu amigo, sua prova aqui não vai ser não vai ser escrita não, vai ser no campo mesmo. Tem enxada aí, ó. Botou o pessoal aí pra trabalhar. Repara como é que você suja a ponta do dedo bem com esse material. Alguém quer ver ainda a terra de barranco? Tem que passar as cartelas lá. É o mesmo que nós estamos pisando aqui, né? Oi? É o mesmo que nós estamos pisando aqui. É, exatamente essa coisinha doce que vocês estão pisando aí. Sendo que aqui ele pode ser bem heterogêneo. Você vê isso de cima, essa areia mais clarinha, já segrega o material. Então tem lugar que ele está mais homogêneo, tem lugar que ele está menos heterogêneo. Aquele ali eu peguei num barranco que ele está um pouquinho mais homogêneo, mas ele pode estar segregado aqui. A vontade. É só pra tomar cuidado, presta o minofiltrômetro. Aqui. É só pra tomar muito cuidado com esse tipo de análise aqui. A gente chegou a chamar a atenção disso. Essa parte de cima aqui, na verdade, é pra manter uma pressão de água entrando no solo constante. Constante. Um vácuo, né? Parcial. Se não tivesse essa aqui, a coluna de água aqui vai diminuindo, vai diminuindo a pressão com que a água entra no solo. Então pra manter essa velocidade constante, você tem esse instrumento. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Na verdade, isso aqui chama um minofiltrômetro de disco. O minofiltrômetro de disco é uma medição de infiltração, não é de condutividade hidráulica. Ele estima a condutividade hidráulica não saturada. Porque vamos supor que você tem 10 centímetros de solo, e você tem uma camada compactada aqui. Aí a condutividade hidráulica é baixa, mas a infiltração é alta. Infiltração... Porque infiltram muito, mas a água vai horizontalmente. E aí a condutividade hidráulica é outra coisa. É profundidade. Então tem que tomar muito cuidado. Ou pelo menos só na camada, né? É, isso é uma medição direta de infiltração, uma medição indireta de condutividade hidráulica. Tem que ter esse cuidado. Você pode estimar naquela camada que você fez o... Seus problemas acabaram. Aquela dúvida que você tava... Só pra gente ver aqui, ó, colocando no material... Que ele começa... A diferença desse material é que ele vai... Deixa ele levar um pouquinho pra ele... A chuva já tá aí. Aí, ó. Você vê que como o material tá seco, no começo ele vai ter uma infiltração rápida, e depois ele tem que estabilizar... Só que, no caso desse material, por conta da natureza dele, se você aumentar, mexer com a carga, não vai fazer muita diferença. Porque o que tá controlando é o tamanho de poro. Então, a mudança no tamanho de poro vai ter muito pouca influência na velocidade em si, por conta da... Que restringe a permeabilidade dele. Ele tem poros pequenos, tem muita tortuosidade, e tem uma... Já tem uma... Uma... Capacidade de... A tensão superficial dele já é bastante alta. Então, se você mudar isso aqui, vai reparar que ele não vai ter muita diferença. Tá? Como o Igor falou, a gente não entra em muito detalhe pra não complicar muito. Ele não vai mudar muito a velocidade. Tá? Então, é a mesma coisa de você ter uma peneira muito fina. Você passa, o material passa, mas... O material... Ele já tem uma restrição natural. Então, mesmo que ele esteja muito seco, ele vai ter uma velocidade de infiltração, mas ele não vai ter uma velocidade muito alta. Ou seja, mesmo na condição totalmente seca, se você der uma pancada de chuva, ele vai chegar naquela velocidade, e o resto vai sobrar e vai correr. Tá? Então, isso implica que a gente tem que lidar com uma coisa que a gente não vai conseguir mudar. Um problema que pode acontecer com o topsoil, que a gente tem que ter cuidado na hora de manejo, por exemplo. Se você coloca um material que tem uma permeabilidade mais alta, que vai ter uma infiltração mais rápida, e para numa camada que tem uma permeabilidade menor, o que acontece? Que o material de cima encharca. Então, mesmo que o de baixo, às vezes, nem esteja encharcado ainda, mas o material vai correr. Tá? Então, você causa uma descontinuidade hidráulica ali, que você vai ter um problema aqui do que ele falou. O material mais permeável em cima, o material menos permeável embaixo. Quem que vai controlar? O de baixo. Se a sua camada é desse tamanho, não é preciso muita chuva para você saturar. Tá? Esse tipo de coisa, é uma porção de informação aparentemente teórica, mas que vai ter implicação prática. Vocês podem ver ali, que mesmo naquela área ali que eles fizeram, você já tem erosão no material. Tá? Então, esse fenômeno, a gente vai ter que lidar com isso o tempo todo. Tá? É lógico que a gente, às vezes, simplifica um pouco o modelo, por conta de não complicar muito o entendimento, mas, basicamente, vocês estão vendo aqui, ó. A gente reduziu. Você vê que ele, a taxa não muda muito, por conta disso. E aí, se você ficar aqui meia hora, você vai ver, às vezes, que ele infiltrou dois, três centímetros. Tem um bubozinho úmido aqui. Ele vai continuar infiltrando, mas a camada que ele, que a água entrou muito pequena. Tá? Bom. Alguma dúvida? Por enquanto, né? Não dúvida, né? Estou esperando só acabar. Que hora que vai terminar a dúvida? Não, a dúvida vai ser depois do almoço, galera. É, depois do almoço. É, depois do almoço. Bom, eu vou passar, então, rapidamente, aqui na parte química, pra que a gente possa adiantar um pouco da almoço. Depois a gente pode ir pro almoço. Mas, basicamente, o seguinte. Vamos ver. Só limpar isso aqui, porque senão... Só lavar aqui, porque já fica seca. A gente pode voltar com ele depois pra caixa. Deixa eu segurar que ele escorre aqui antes. Tá. Bom. Isso aqui são análises físicas. No relatório da Golder tem mais... Tem uma quantidade de informação maior. Mas, grosso modo, o que eles fizeram foi um detalhamento bem maior, com várias centenas de amostras. Mas não está muito diferente, de uma maneira geral, do que a gente já tinha feito no começo. Então, aqui, são as dez amostras que a gente fez na época da expedição da Embrapa. e aqui foram amostras. Seis amostras de solos da área. Então, os gráficos de granometria são aqueles lá de trás. Não tem muita diferença. Basicamente, é um material dominado por areia fina e silt. E os solos daqui, você tem uma variabilidade muito grande. Tem solos que são mais argilosos, quase argila. Alguns solos um pouco mais arenosos, mas tem uma certa variabilidade. A tendência daqui da região, desses lugares aqui, que o material de origem é granito, é ter esses solos de textura média. Às vezes um pouco mais, um pouco menos argilosos, dependendo da posição da paisagem, dos processos de higiene. Uma coisa que é interessante, densidade partícula. A densidade partícula do material aqui é maior. Por quê? Porque você tem uma porcentagem relativamente alta de óxido de ferro. Hematita. Hematita compacta tem densidade alta. Então, puxa a densidade partícula para cima. Isso é importante indiretamente, porque muitas vezes, se você for fazer alguma medida baseada em densidade, você tem que ter cuidado. Porque, na verdade, o que interessa para a gente é porosidade. Densidade, se você tem partículas de densidade absoluta mais alta, densidade do mineral mais alta, às vezes, se você tem uma mesma densidade, você pode ter porosidade diferente. Porquanto, densidade de solo é massa total sobre volume total. Se você tem um material que já é denso, se o mineral já é mais denso, e muitas vezes, como a gente viu, uma parte dessa lama tem metade dela hematita com densidade 4,5, então, a densidade absoluta pode ser alta, mesmo que você tenha uma porosidade razoável. Então, não dá para comparar, muitas vezes, o resultado só de densidade, porque alguns indicadores de solo são baseados em densidade. Então, tem que ter cuidado com esses detalhes, porque a mineralogia disso aqui é bem diferente da mineralogia dos solos ao redor. é pH. Chama atenção que o pH do material original é alto. A gente lembra que isso é um resíduo da indústria, então, veio carregando ainda um sódio mais alto. A gente vê que os teores de sódio não são teores absolutos muito altos, mas são bem mais altos do que os teores de sódio normais nos solos daqui. É coisa de cinco, seis vezes mais alto. Mas o problema mais sério do sódio é que, como ele entra aqui numa matriz que tem muito pouco cálcio e magnésio, então, proporcionalmente, o sódio é elevado. Mas os valores absolutos não são assim tão altos. Então, na realidade, o problema é a pobreza geral que o material tem em relação a bases trocáveis, a cálcio e magnésio. Então, isso aqui limita o crescimento de plantas porque é um sistema muito pobre. E aí, a questão, não é só... Ele vai necessitar de algum tipo de manejo em termos de fertilidade. Mesmo que seja para floresta. Lembrando que você tinha uma área aqui, muitas vezes, com solos de fertilidade mais alta na Calha do Rio. Então, a floresta aqui com uma condição de fertilidade melhor. E em profundidade. Raiz também precisa de cálcio e magnésio. Então, se você tiver uma restrição de fertilidade muito baixa em subsuperfície, seu sistema radicular vai ficar raso. E, evidentemente, no material já de areia fina em beira de rio, mesmo que a árvore se desenvolva, ela vai ficar sujeita a tombamento, por exemplo, se o sistema radicular não for profundo. Então, o manejo de fertilidade aqui tem que pensar que você tem um material que, às vezes, conforme a espessura, um pacote grande de material pobre que tem uma restrição, vai ter uma restrição física por conta do encharcamento parcial e também uma restrição química por conta da pobreza geral. Então, se você tiver uma inibição de crescimento de raiz porque o sistema é pobre, você pode ter um sistema mais frágil, vamos dizer, no longo prazo. E o pH aqui é outra demonstração interessante que, como é um material muito arenoso, esse pH aqui deve ser muito próximo do pH do material que saiu da usina. Então, houve pouca modificação. Chegou aqui, ele continua. Mas, como é um material que é basicamente areia e tem uma capacidade de troca muito baixa, a gente vai ver aqui na CTC dele, baixíssimo, em torno de 1. Ou seja, o material, qualquer coisinha que você fizer, ele vai subir ou descer o pH muito rápido, porque ele tem um tamponamento muito baixo. Então, é um sistema que ele é muito sensível ao que se fizer. Por exemplo, uma adubação mal feita ou feita de forma inadequada, ou às vezes até um teor elevado de matéria orgânica que você colocar, que vai despejar muito material orgânico que tenha ácidos orgânicos de baixo peso molecular ou moléculas que se movimentem rápido, você pode, o sistema não tem muito tamponamento. Então, é importante que a longo prazo seja necessário se aumentar esse tamponamento do material. Então, a entrada de matéria orgânica aqui, o incremento de matéria orgânica é bom, porque esse é um material pouco tamponado. Então, ele tem uma vantagem por um lado, que ele responde rápido, né, a uma fertilidade relativamente com pequena intensidade, mas é um sistema também muito frágil. Ele não tem qualquer coisa errada que se fizer aqui, ele também vai ter muito pouca resiliência por conta da característica química dele. Ele tem algum carbono orgânico, não é totalmente desprovido. Então, ele sofreu uma mistura com material no caminho, mas é bom lembrar que eles usam amido na flotação, né, milho moído na flotação. Então, provavelmente uma parte desse material veio para cá também, né. Como eu acredito que os processos de decomposição desse material não sejam muito rápidos na barragem, então, ele traz algum material, mas é pouca coisa em termos do que seria realmente necessário, né, o valor aqui da ordem de 10% do que você encontra no solo normal, então, ele não está totalmente zerado. E aí, entra uma questão que a gente levantou, mas que eu ainda não, ninguém está estudando também, é se, como é que estão se comportando aqueles compostos, aqueles surfactantes que eles usam no processo de flotação. Quer dizer, existe algum estudo lá na barragem, mas aqui a gente não sabe se esse material já se decompôs, se ele já foi embora. Quem esteve aqui no começo sentia muito forte aquele cheiro de, parecido com óleo diesel. Quer dizer, havia algum material. Agora, provavelmente é possível que esse material já tenha se decompor. Mas a gente... Oi? Mas a gente ainda não sabe de tudo que veio para cá, dessa parte orgânica, eu não vi ainda nenhum estudo relativo a como que esse material vai se comportar. se ele já se decompôs, se ele ficou, se ele tem algum impacto ou não. Então, tem várias questões ainda. Por exemplo, isso não foi abordado naquele relatório da Golda. Eu questionei e eles não souberam responder. Então, realmente, a gente não sabe. Não que isso possa ser um risco ou não. A gente não sabe, simplesmente. Então, seria interessante ver se ainda existe algum traço daquele material que foi adicionado e que veio junto a esse material. O que mais? A pobreza nutricional, ela vai ter que ter um outro detalhe. Como é um material arenoso que tem uma CTC muito baixa, ele vai ter uma capacidade de reter esse material muito baixa. Com isso aqui, isso significa que qualquer manejo futuro que seja feito em termos de adubação, vai ter que haver um parcelamento, vai ter que haver um... As taxas são baixas. Vai ter necessário haver uma complementação, uma construção no perfil de fertilidade, porque o material é muito pobre. Mas esse material tem que ser feito de uma forma que você não coloque grandes doses de modo a não haver até uma olistiviação desse material que pode parar no rio. E aí você estaria julgando nutriente no rio que é extremamente indesejável. E também um prejuízo econômico. Você está julgando material aqui que não vai ter resposta. Então, como vai ser feita essa adubação no longo prazo, a gente não sabe. Porque normalmente esses coquetéis que eles aplicam já tem um teor de nutriente, que é assim, um start. Você coloca ali, aquilo serve para aquela primeira vegetação. Mas isso aí não é uma correção de fertilidade. Então, como vai ser feita essa correção? O que vai ser feito depois? Porque um perfil, por exemplo, para a doação para uma pastagem vai ser um pouco diferente daquele para uma floresta ou para algum outro tipo de uso. Então, são questões que estão em aberto. A gente tem as análises químicas, mas exatamente como isso aqui vai ser feito não é uma coisa trivial. Porque isso aqui não necessariamente vai ser uma área agrícola. Como vai ser feita essa correção, essa gestão da fertilidade desse material depois que você implantar, por exemplo, uma floresta, uma área de APP, uma área de regeneração? Já existe algum pacote pronto para isso? Porque a gente tem as nossas tabelas de fertilidade. A gente tem que lembrar que são ou para a área de agrícola, pastagem ou floresta plantada. Eucalipo, espécies florestais conhecidas. Essas espécies nativas a gente tem um pouco informação de como é que é a gestão de fertilidade uma condição dessa. Pensando-se que nós não estamos remanejando uma área que foi simplesmente desmatada ou foi degradada. É uma área que não tem nada antes. Você não tem nem material. Os minerais aqui a gente vai ver para frente. Você não tem fonte primária nenhuma de nutriente aqui. Então, não se pode esperar que o material por si só vai fornecer nutriente porque eles realmente não tem. João, só uma dúvida. Essas coletas elas foram feitas que profundidade? Superfície, 0 a 20. Isso aqui foi muito rápido na época. Na época o material ainda estava completamente estável. No caso do natural ali. É, no caso do natural e isso aqui era a superfície do sedimento. O que a gente observou na época que era um material relativamente homogêneo. Então, isso naquele momento atendia o que a gente necessitava. Não, é só porque assim, pensando na comparação com o que é ali o natural, aí eu acho que é bem importante. Sim, sem dúvida. Mas lembrando que na verdade, se você pensar, assumindo-se que isso aqui, se você vê pelas análises que eles são dez pontos diferentes, então o resultado é bem assim, homogêneo, não tem grandes diferenças. Então, ele deve ser homogêneo também em profundidade. Então, é um ambiente que não é um ambiente muito hospitaleiro em termos de química. Não é assim. Aparentemente, aqui os teores de ferro elevados, aqui o ferro com ataque futuro, 30% aí, o que a gente vê, os análises que foram feitas assim, tanto pelo método do extrator ácido, como pelo método da UZEPA para esses materiais, é que os teores são relativamente baixos. Então, aparentemente, a gente não encontrou nada. Uma ou outra amostra que tinha um pouquinho mais alto, mas os teores absolutos desses considerados metais pesados, né? O cobre, o chumbo, os metalóides com o arsênico e cádimo, os teores em relação às tabelas. Isso aqui é extrato ácido, né? O que seria potencialmente biodisponível, não é muito alto. Só o ferro. Mas o ferro, quer dizer, o ferro não é um problema em si, né? O valor absoluto elevado, mas como no solo, se você fizer também, os valores não são tão baixos. Então, a gente não encontrou nessas amostras, e parece que pelo que saiu no relatório da Golda também, que eles fizeram com um número maior de amostras, tanto do sedimento quanto dos solos, muitas vezes o background geoquímico daqui já é mais alto do que o sedimento. Então, pelo que eles alegam lá, o sedimento seria um diluidor, inclusive, para alguns casos do material. O material é tão pobre que, na verdade, ele não tem, do ponto de vista químico, geoquímico, em princípio, ele não teria o maior risco, pelo que a gente viu. Eu não entendi a diferença dessa tabela. Isso aqui é o método, é com a Mellich, isso aqui é o ZEPA, o método ZEPA, que é outro método que é usado internacionalmente em termos de disponibilidade, de biodisponibilidade, né, de materiais. Então, a gente não viu grandes... Uma coisa que preocupa, talvez, é o manganês, que é um teor mais alto. Como o manganês, ele pode ter uma certa fitotoxicidade, mas o manganês costuma não ser muito problema se você faz uma calagem, mas a gente teria que ver porque ele tem um potencial, realmente, um volume maior, e ele pode ser fitotóxico, entendeu? Então, é... Mas fora o manganês, o resto a gente não viu nada muito, assim, relevante, pelo menos do ponto de vista químico, tá? E aqui, só no final, isso aqui é só a parte de mineralogia, isso aqui é só da fração argila, da fração mais fina, então tem um pouquinho de caolinita, um pouquinho de mica, quer dizer, esse material deve ter sido... A própria rocha já tem alguma coisa e na mistura com o material já vem um pouco de argila da região. Mas você vê que o pacote, basicamente, são só minerais, a caolinita mais expressiva, e os óculos de ferro, então você não tem aqui no material, aparentemente, pelo menos na fração argila, nada que seja fonte de nutriente. Então é um material que, se você não tiver algum tipo de intervenção pra frente, ele pode ser limitado por conta da pobreza nutricional. Isso vai valer pra área agrícola ou isso vai valer pra áreas de recomposição? Então não há como pensar isso aqui e simplesmente fazer aqui uma recomposição com espécies, com esses pacotes e deixar e achar que depois você já vai poder entrar com pastagem ou vai poder entrar com a área de umas espécies florestais pra poder fazer revegetação. É preciso de todo um programa pra frente, na parte química também, pra se estudar como fazer isso e ver o operacional, né? Porque, por exemplo, como é que você vai entrar numa área dessas aqui, por exemplo, com esse distribuidor de calcário. Será que é viável? Aqueles dados físicos atrás, você vê que realmente o material é instável. E o operacional muitas vezes limita o que você vai fazer ou deixar de fazer. E também eu não sei se quando eles estão pensando em fazer essas distribuições desses canais de drenagem, eles estão pensando na traficabilidade da área depois, em termos de uso, por exemplo. Como é que isso vai se comportar? Será que vai poder... Você vai estar plantizando em que isso vai andar tanto máquinas como animais, né? Isso tudo tem que ser pensado em termos do destino futuro. Se for uma área destinada à PP, é mais tranquilo que em princípio você vai ter menos intervenção. Mas uma área agrícola, uma área de pastagem, vai ter trânsito de máquina e trânsito de animal. Bom... Bom...